Bom dia a todos os servidores e colaboradores, servidoras e colaboradoras da ANEL, todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a esta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Cumprimento a diretora Agnes, o diretor Ricardo, e informo que o diretor-geral Sandoval Feitosa está ausente, representando a ANEL em missão institucional, o diretor Fernando se agrupará a nossa reunião em seguida, saúdo também procurador-geral Luiz Eduardo e o secretário-geral Carlos Eduardo. Nós temos quórum de três diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro, portanto, aberta a 22ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2023. A presidência comunica que, entre os dias 26 e 28 de junho, a ANEL participará em Portugal do evento Política Energética, Transformações Concorrenciais e Sustentabilidade do 11º Fórum Jurídico de Lisboa. O evento abordará os desafios, as perspectivas e os diferentes modelos de sistemas políticos de ambos os continentes, a partir dos principais conceitos sobre crises e das recomendações gerais para enfrentá-las. Também serão tratados os temas relacionados à crise energética e desafios regulatórios no Brasil. Hoje, dia 27 de junho, a ANEL participará às 10 horas do plenário 14 do anexo 2 da Câmara dos Deputados de audiência pública da Comissão de Minas e Energia para discutir políticas de eficiência energética no Brasil. Na sexta-feira, dia 30 de junho, a ANEL realizará, na sede da B3, em São Paulo, um dos maiores leilões já realizados pela agência, com expectativa de cerca de R$ 15 bilhões em investimentos, e o leilão, que é o leilão de transmissão número 1 de 2023, que negociará nove lotes. Serão licitadas as concessões para construção e manutenção de 6.184 quilômetros de linhas de transmissão e 400 megavolt-ampere em capacidade de transformação de subestações. Alguns fatos marcantes na agenda da ANEL ao longo da última semana. Destaco aqui, embora já tenha sido anunciado na reunião passada, que a ANEL estaria participando e participou, juntamente com a ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações, o curso de liderança feminina. Essa ação explorou temas como construção de liderança, formação de redes, desenvolvimento de habilidades de marketing pessoal e comunicação, bem como fortalecimento do papel da mulher como líder. E esteve presente nesse evento a diretora Agnes. Entre os dias 20 e 22 de junho, a ANEL participou de uma missão em Tegucigalpa, capital de Honduras, no âmbito do projeto Energia e Luz para a Vida e Urraia. O projeto é uma cooperação técnica trilateral entre o Brasil, Alemanha e Honduras, que busca estabelecer estratégias de eletrificação na comunidade isolada de Sir Sir Tara, localizada no município de Puerta Lampira. Na quarta-feira, dia 21 de junho, a ANEL participou da 20ª edição do Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico, Enase. O evento aconteceu no Rio de Janeiro, com o objetivo de debater o tema Construindo Caminhos para o Futuro do Setor Elétrico Brasileiro. Também na quarta-feira, dia 21 de junho, a ANEL marcou presença na sede da Memória da Eletricidade, localizada no Rio de Janeiro. O objetivo da visita institucional foi verificar as boas práticas da instituição sobre o resgate da memória do setor elétrico nacional. Além disso, também foi debatida a elaboração de projetos que visem registrar a memória institucional da ANEL. Esses eram os informes. Indago-se, diretor Agnes, diretor Ricardo, tem algum informe? Eu tenho um informe, doutor Elf. Eu queria informar e convidar a todos que nos assistem, todos os servidores da ANEL, que no dia 29 de junho estaremos realizando na ABAR, Associação Brasileira da Agência Reguladora, a reunião da Câmara Técnica de Energia Elétrica da ABAR. Essa reunião será híbrida, com participação de todos os agentes reguladores infrafederais. Será realizada em Campo Grande, eu participarei, o superintendente Matar também, o Vinícius, presidente da ABAR. O link para participação e fazer inscrição está no site da www.abar.org.br. Então, convido a todos que estão assistindo, a todos os servidores da ANEL, o tema principal do debate será a universalização no fornecimento de energia elétrica, desafios vencidos e a vencer. Importante a participação de todos. Obrigado. Obrigado, diretor Ricardo. Feitos os informes deste dia, nós vamos deliberar a ata da 21ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 20 de junho de 2023. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Só queria consultar que eu não participei da última sessão e, então, eu acho que poderia deliberar no final, depois que o doutor Fernando chegar. Ok. Bom, nós, o diretor Agnes concorda com os termos da ata, eu também concordo. Nós temos dois votos, vamos aguardar, ao final da reunião, nós voltaremos a deliberar a ata. da 21ª Reunião Público Ordinária. Solicito ao secretário-geral, por favor, que anuncie os processos com pedido de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente, também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 22ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 22 de junho, contendo 31 itens. Os itens 9 a 31 correspondem aos itens de bloco e, para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. registro que foram retirados de pauta os itens 6, 8 e 20. Há pedidos de sustentação oral para o item 2 e para o item 16, que fica destacado do bloco. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passa-se a deliberação dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 16. É o que se te abordar, senhor presidente. Obrigado, secretário Carlos Eduardo. Submeto à diretoria os itens do bloco para julgamento. Eu queria pedir destaque do item 18 e aprovo os itens remanescentes, por favor. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco. Declaro que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, pela aprovação dos itens do bloco, claro que os itens remanescentes do bloco, desta reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo, por favor, que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.000.6860.2022.66. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2023 da Energiza Tocantins, distribuidora de energia SA, ETO, a vigorar a partir de 4 de julho de 2023. Diretor relator, Ricardo Tille. A Energiza Tocantins, distribuidora de energia SA, Energiza Tocantins, é prestatória de serviço público de distribuição de energia elétrica sediada na cidade de Palmas, Tocantins, e atende a cerca de 657 mil unidades consumidoras, cujo o consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem 1,83 bilhões de reais. Em 28 de junho de 2022, a ANEL aprovou, por meio da resolução homologatória de 3.054 de 2022, o reajuste anual tarifário da Energiza Tocantins para 2022, que representou, na época, em média, uma variação da tarifa em 14,78%. A Lei nº 14.385, de 27 de junho de 2022, disciplinou a devolução dos valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras de serviço público de distribuição de energia elétrica. em 24 de abril de 2023, por meio do Ofício Circular nº 4, de 2023, a, então, SFF, acho que continua, desculpa, a Superintendência de Ascalação Econômica Financeira e a SFF solicitou a informação quanto aos valores de crédito pisco-fins já aproveitados pelas distribuidoras por competência, além de eventual encargos recolhidos, o que foi respondido pela concessionária no dia 12 de maio de 2023. Em 9 de junho de 2023, a SFF encaminhou as informações referentes à validação dos pagamentos de itens da parcela A, garantia financeira e recursos do 1D-EROR da concessionária por meio do Memorando 163-2023. A Superintendência de Regulação do Serviço de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, a SGM, apresentou as informações referentes aos contratos de compra de energia elétrica celebradas pela Energia Estocantins por meio do Memorando 22 de 2023, de 14 de junho de 2023. Conforme previsto no submodo 10.2 do PRORET, a proposta de cálculo do reajuste tarifário de energia estocantins foi encaminhada pela Superintendência de Ação Tarifária e Regulação Econômica, SRT, via e-mail ao Conselho de Consumidores da Concessionária, em 23 de junho de 2023. É o relatório. Procurador Luiz Eduardo. Senhoras e diretores, senhora diretora Agnes, a Procuradoria se manifesta pela homologação do reajuste tarifário. Eu, para melhores crescimentos, vou solicitar ao servidor Leonardo que faça a apresentação. Eu só queria destacar antes, Leonardo, que ele vai apresentar aqui com bastante clareza, é um reajuste negativo. Então, assim, é uma coisa importante para o consumidor, a gente conseguiu, devido principalmente aos créditos de PIS e CONFIS, como vai ser apresentado, vai haver um reajuste negativo, vai haver diminuição na conta do consumidor. Acho que isso é importante ser destacado e ser... tornando público essa evidência. Ok. Muito bom dia a todos. Antes de iniciar, eu gostaria de destacar a participação de outras superintendências da ANEU nesse processo. Dizer aqui que esse processo foi conduzido principalmente pelo servidor Máximo Pompermaia, que recentemente ingressou o quadro da STR. E também teve uma colaboração muito grande do servidor Godoy, que o auxiliou nesse processo. Então, passando aqui aos números, como já pontuado pelo diretor Ricardo Tille, o efeito aqui a ser percebido pelos consumidores é negativo de menos 0,31 ponto percentual. Aqui eu destaco os itens de parcelar, que tiveram a variação de forma que contribuíram para o efeito em 4,97, a parcela B, 1,28, e os componentes financeiros que amenizaram o efeito em menos 6,57%. Então, o efeito não é igual para todos os consumidores, mas nesse caso aqui especificamente tem-se um efeito, de certa forma, equilibrado entre o grupo A e B, menos 0,76 e 0,19. Para o subgrupo B1, do qual constitui em número 86% dos consumidores da concessionária, o efeito deve ser de menos 0,7%. Passando aqui ao detalhamento dos itens, aqui eu estou nesse primeiro quadro aqui, destaco os encargos setoriais que contribuíram de forma positiva para o efeito, a CDE Eletrobras, que apesar de ser um componente negativo, que ameniza as tarifas, tem um impacto positivo agora por conta de, no ano de 2022, a gente ter considerado uma cota significativamente maior, era 36 milhões e agora cerca de 4 milhões, então impacto de 1,77. Os demais itens ali pontuados são a conta escassez, a CDE escassez e a CDE GD, que tem o início de recolhimento agora em 2023. Quanto aos custos de rede básica, aqui está sendo considerada uma previsão para as novas tarifas de uso do sistema de transmissão e RAPS para o ciclo 23-24, processo ainda não homologado pela diretoria. Quanto aos custos de energia, os itens de maior impacto foram CCGF e CCAR, 1,87 e 0,52, respectivamente. E na parcela B, por ser um reajuste, a gente simplesmente atualiza pelo indicador monetário, descontando-se o fator X aqui mostrado, impacto de 1,28. É importante colocar aqui também, está sendo, assim como feito para as demais concessionárias, o processo das demais concessionárias deliberadas a partir de abril, está sendo considerado um ajuste de perdas técnicas relacionadas ao mercado de compensação de mini e micro geração distribuída. No caso específico aqui da Energiza Tocantins, o impacto é de 0,34%. Aqui eu destaco os componentes financeiros, começando pela CVA, que teve uma variação negativa de menos 1,74%. Adiante aqui destaco itens de neutralidade, que normalmente não tem impacto significativo no processo, mas que nesse caso aqui, em função da variação de mercado significativo, de 9,16 no mercado TUD e mais 6,76 no TE, alcançaram percentuais aqui relevantes. E, por fim, aqui destaco também os financeiros de modicidade considerados, principalmente os créditos de piscofins, que somaram 119 milhões, impactando o processo em menos 6,55. Aqui cabe destacar que o montante de piscofins é habilitado na Receita Federal. A gente está chegando ao final. Ainda sobra um crédito para o ano de 2024, mas ele é da ordem de 20 milhões em valores nominais hoje. Então, não deve amenizar tanto assim no processo de 2024. E aqui também é importante colocar que o total de financeiros aqui sendo considerado no processo de 9,88, então, no processo de 2024. Levando-se em conta que não vai ter tamanha monta de créditos de piscofins, então, o efeito aí já, para o ano de 2024, está sendo um pouco impactado, mas em função do previsto em lei, que determina a reversão dos créditos de piscofins que já estão em caixa da empresa e a previsão para os próximos 12 meses. Aqui eu passo para a composição das tarifas, destacando-se aqui principalmente os custos de distribuição com a participação de 45% do total, seguido dos custos de energia, 35,9%. Transporte ficou com um percentual de 7,2% e encargos 10,5%, sendo que desse percentual a CDE participa com 5,7%. Então, é isso. Eu concluo a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Obrigado a toda a equipe da SGR. Eu só destaquei aqui que é um reajuste negativo, mas eu vou fazer o mesmo alerta que o Leonardo fez, que ano que vem a tendência é que a gente tenha um reajuste acima da média lá por causa do componente financeiro que está tendo a tarifa, um componente financeiro negativo que está tendo a tarifa de quase 10%, então, aqui a gente deixa já um ponto de atenção para o reajuste ano que vem, que já começa com uma correção de 10%, então, já preocupa, mas vamos olhar pelo lado cheio do copo, o lado bom, que esse ano tem um reajuste negativo. E, diante da apresentação feita pelo Leonardo, me permita passar direto para o dispositivo. diante do expulso que consta o processo 48.500.6867 de 2022, voto por, conforme minuta de resolução homologadora anexa, a fim de homologar os índices de reajuste tarifário anual das tarifas de energia, da Energiza Tocantins, distribuidor de energia, vigorar a partir de 4 de julho de 2023, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 0,31%, sendo menos 0,76% para os consumidores de alta tensão e menos 0,19% para os consumidores de baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores usuários da Energiza Tocantins. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada quando é mais instalação de transmissão dite de uso exclusivo. Homologar o valor mensal de repressão ser repassado pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, CCE, à distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Eu acho que só vale a pena a gente reforçar isso que o Tidio falou, o quanto que é positivo para a gente ver reduções tarifárias, mas, e assim, e é inclusive o objetivo da própria política, quando mudou a legislação do Pisco Fins, acho que preocupa um pouco a gente o efeito rebote nos anos seguintes, só que, no fundo, a gente está cumprindo o que é a política, e eu acho que é interessante justamente, inclusive, a gente dar ciência até para o Congresso Nacional desses efeitos, porque, de fato, tem surtido o efeito de reduzir tarifas, e aqui é um caso bem clássico, porque aí a gente tem um resultado negativo, que tem sido bastante raro nos últimos tempos, então, acho que foi um bom exemplo o Tidio. Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas de energia, das tarifas da Energiza Tocantins Distribuidora de Energia, a vigorar a partir de 4 de julho de 2023, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 0,31%, sendo menos 0,76% para os consumidores em alta tensão e de menos 0,19% para os consumidores em baixa tensão e demais itens que constam do dispositivo do voto. Solicito ao secretário Carlos Eduardo, por favor, que renuncie o próximo item da pauta. Item 2, processo 48.500.00.68.85.2022.60 e 48.500.00.775. 2023.75. Assunto. Resultado da revisão tarifária periódica da ANEL Distribuição São Paulo S.A., a vigorar a partir de 4 de julho de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente à interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente à interrupção por unidade consumidora, o FEC, para os anos de 2024 a 2027. Diretor relator, Ricardo Tilly, informo que há quatro pedidos de instalação oral para este item. O contrato de concessão de distribuição 162, de 1998, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da ANEL Distribuição São Paulo S.A., se estabelece 4 de julho de 2023 como data de realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis à revisão tarifária periódica da concessionária de distribuição de energia estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET, que trata do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 5 de dezembro de 2022, na sessão de sorteio público ordinário número 48 de 2022, o presente processo foi distribuído para a minha relatoria. Em 28 de março de 2023, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública CP11 de 2023 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária com período de contribuições de 30 de março de 2023 a 15 de maio de 2023 e realização de audiência pública em 4 de maio de 2023 na cidade de São Paulo. As informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária foram encaminhadas pela concessionária por meio de contribuição na consulta pública 11 de 2023. Por meio do memorando 16 de 2023, a SRM ANEL, 17 de fevereiro, a superintendência informou não haver contrato bilaterais de contrato de compra e venda de energia elétrica celebrados pela ANE de São Paulo. Em 2 de junho de 2023, a superintendência de regulação de serviços de transmissão e distribuição apurou as perdas na distribuição da ANE de São Paulo. Informação consolidada na nota técnica número 13 de 2023. A STR, por meio da nota técnica 26 de 2023, de 19 de junho, apresentou proposta final para fixação dos limites para os indicadores de DEC-FEC e dos conjuntos de unidades consumidor da ANE de São Paulo para o período de 24 a 27. A minha assessoria recebeu representantes da concessionária em reunião virtual via TIMS nos dias 29 e 21 de junho de 2023. Em 21 de junho de 2023, a superintendência de ação tarifária e regulação econômica, SRT, emitiu nota técnica número 32 de 2023, por meio da qual apresenta o relatório de contribuição de consulta pública número 11, referente à revisão tarifária e periódica da concessionária. Na mesma data, segundo o cadastro inadimplente de administração administrado pela Superintendência de Gestão Administrativa Financeira e de Contratação, SGA, foi verificado que a ANE de São Paulo se encontra adimplente com as obrigações intersetoriais e que possibilita o reposicionamento dos seus níveis tarifários. Em 22 de junho de 2023, a superintendência de ação econômica e financeira e de mercado, a SFF, enviou, por meio do memorando, no 133 de 2023, os valores solicitados para a composição da base remuneração. Em 23 de junho de 2023, a distribuidora apresentou o cálculo do componente de parcela B pela perda, por ela estimada na redução deste componente, em virtude do aumento de MMGD em resposta ao ofício circular nº 6 de 2023 da SRT. Também em 23 de junho de 2023, a proposta final de revisão tarifária foi encaminhada à ANE de São Paulo e ao seu Conselho de Consumidores e, no mesmo dia, foi realizada a reunião virtual com o representante do Conselho de Consumidor, Conselho de Consumidor, SRT e minha assessoria. A SRT, por intermédio da Nota Técnico 34 de 2023, de 23 de junho, apresentou a proposta final da revisão tarifária da ANE de São Paulo. Na mesma data, a ANE de São Paulo apresentou um pleito específico para que não seja projetada compensação do PIS com o FIS a partir do mês de janeiro de 2024. Em 26 de junho, recebi, representante da consertária, reunião híbrida com apoio e ferramenta do TINS. É o relatório. Em retificação ao que falei anteriormente, reexaminando, nós temos três pedidos de sustentação oral ao invés de quatro. A primeira sustentação oral será realizada pelo senhor Gilmar Ogawa, representante do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da ANE de São Paulo. O senhor dispõe de até dez minutos. Bom dia a todos os presentes aqui. Bom dia à distinta diretoria. Eu gostaria de estar aqui expondo algumas razões pelas quais nós pedimos essa apresentação. A primeira delas é lembrar que eu estou aqui representando 18 milhões de pessoas que vivem na área da distribuidora ENEU. Isso representa quase oito milhões de unidades de consumidoras nesses 24 municípios. O que nós pensamos aqui, basicamente, é que a conta seja pequenininha, porque nos últimos anos, os reajustes têm sido salgados. Se nós considerarmos aqui as tarifas com seus tributos, a gente pode perceber que, quando você soma esses tributos mais o encargo setorial, nós alcançamos aí a casa dos 41%. É um valor bastante alto, considerando que o consumidor, na verdade, dentro dessa história, é a galinha de ovos de ouro. Quando as coisas dão certo ou não dão certo, ele é que paga o pato. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa tendência de jogar tudo nas costas do consumidor. Porque, lá na frente, pode ser que vocês acabem matando a galinha. Então, isso não é desejável. Se existe equilíbrio econômico financeiro da distribuidora, deve também haver do consumidor. A gente percebeu que os encargos passaram de 13% para 22%, no ano de 2022. Esse custo da distribuição subiu 7%. Só a CDE, em 2000, foram 15%. E só no primeiro trimestre de 2023, já está em 18%. Os reposicionamentos aí, os efeitos previstos, estão alcançando menos 2,24%. O que é bom para o nosso consumidor. A gente fica até contente com isso, que normalmente não vinha acontecendo dessa forma. Entretanto, um dos pedidos que nós fizemos na consulta pública, e eu tenho aqui quase 19 páginas de contribuição que nós fizemos, várias, lembrando que nenhuma delas foram aceitas. Inclusive, essa aí, que eu, na verdade, eu peço para que a diretoria aqui reveja isso. Porque o efeito médio, nem sempre é uma informação adequada. Porque leva uma falsa noção ao real aumento da sua tarifa para determinadas classes de consumo. Ok? E o que a gente, na verdade, pediu, é que houvesse também essa informação do subgrupo. E a gente recebe esse tipo de resposta. Olha, essa informação já está aí. É só procurar na família Pecate. Eu vou falar lá para o borracheiro, para o produtor rural, para a dona Maria, para a nossa diarista, ela achar a planilha Pecate, nesse endereço aí. E o que ele vai saber, se ele conseguir chegar lá. Primeiro, precisa ter um computador, precisa ter link na internet, precisa saber mexer com esse procedimento, e tudo para chegar na informação. Olha, ele se depara com esse quadro aí. O que eu vou pôr ali? Categoria do agente, agente, tipo de processo, tipo de processo, sei lá. O seu João lá, dono da borracharia, não vai saber fazer isso. E mesmo que ele consiga aí, de alguma forma, dar essas informações, ele recebe isso aqui como uma informação para ele. Com um agravante. Se ele for procurar lá em São Paulo, não tem em São Paulo. tem o eletro Paulo. Ele ainda tem que adivinhar, que o N em São Paulo é uma fantasia. Não é o nome da concessionária, que aparece na conta de energia elétrica dele. Então, nada mais a gente pede que haja clareza nas informações sobre o aumento da tarifa para o consumidor ligo. Não informar apenas pela média, informe a média, mas também por classe de consumo, porque isso é importante para a maioria dos nossos consumidores. Então, coloca a informação também desse jeito, porque daí, por exemplo, eu sou da classe rural, eu sou da classe rural, eu vou ter condições de explicar melhor para o meu produtor rural, para o homem da roça, que o aumento dele não vai ser menos 2,24%. Não vai haver redução, mas sim vai ter um aumento de 5,19%. A mesma coisa para o pessoal. Por exemplo, está lá na sede de abril, que tem sistema subterrâneo, que a conta dele lá não vai ser menos 2,24%, mas sim 7,63% de aumento. Então, a gente queria ter um pouquinho mais de clareza nessa informação para ficar mais fácil para nós que somos do Conselho estar distribuindo essa informação para aqueles 18 milhões de pessoas que estão lá dentro dos 24 municípios da área de concessão da Enio. A gente observou aqui a questão dos reajustes do IGPM. Isso aqui é importante, embora não tenha efeito aqui imediato nessa RTP, mas vai ter depois dos próximos 3, 4 anos aí. A gente observou que de 2003 até 2023, nós tivemos 175% de aumento. O salário mínimo, que é o que recebe a maioria imensa daqueles 18 milhões de habitantes, saiu da faixa de 678 e passou para 1.320. Isso representou um aumento de 94%. É bem diferente, bem abaixo dos 175, que foram reajustados as nossas contas. Equilíbrio econômico-financeiro do consumidor também tem que ser colocado no prato dessa balança aí, senão vocês vão matar a galinha de ovos de ouro lá na frente. E aí a gente recebe essa informação da consulta pública. O que parece que não está acompanhando a evolução do preço é justamente o salário mínimo. Realmente. Não está acompanhando. Mas é o que a maioria recebe lá, essa lá é o mínimo. Então, a gente tem que colocar no prato da balança essas coisas aí. Senão, vai ocorrer o aumento da inadimplência. Hoje, foi contabilizado aí quase 114 milhões. Mas se você apertar demais o parafuso, pode ser que esse número aumente bastante. Porque entre pagar a conta de energia elétrica e comprar o arroz para dar alimento para o seu filho, você não tem a dúvida de qual vai ser a prioridade da maioria dessa população. Outro pedido que a gente tinha feito, mas não foi no sentido de aplicar nisso aqui, nessa revisão, mas que fosse objeto de estudo, de avaliação, de estímulo, para que tudo não se concentre nos últimos 12 meses em termos de investimento dentro do período dos quatro anos. Esse ano aqui, a Enio aplicou 4,7 bilhões, mas 46% disso foi nos 12 últimos meses. Porque a regra do jogo, se eu fosse presidente da Enio, ia fazer a mesma coisa. O que a gente está pedindo aqui, que pedimos contribuição, é que houvesse uma distribuição uniforme desses investimentos ao longo dos quatro anos, para que o consumidor possa sentir realmente que as coisas estão melhorando. E que a distribuidora que conseguisse fazer isso, ela fosse reconhecida, fosse até premiada por esse esforço dela fazer esse trabalho. Porque ela também merece isso. Porque esperar, sei lá, quatro anos para ter depois a reposição desse investimento, também a gente acha que não é muito legal. Mas, entretanto, se você fizer alguma coisa para estimular que esse investimento seja uniformemente espalhado ao longo dos quatro anos, é melhor para o consumidor. O consumidor teria melhor constatação com relação à qualidade do serviço que lhe é prestado. Aqui, a gente começa a observar como é que, às vezes, essa divisão. Principalmente, quando a gente olha lá a Câmara de Comercialização de Energia, quando começa a fazer o retamento, é 50% para a geração, 50% consumidor. Mas que culpa tenho eu se a energia do ponto A até chegar na minha casa foi degradando? Então, às vezes, essa conta, e a gente reputa, não é muito justa. E a gente até, a gente tem que pagar aquilo que passou no medidor. O caminhão de soja que sai lá do Mato Grosso, vai entregar lá no Porto de Santo, vai caindo milho no meio do caminho. E, quando chega lá, ele mede o peso do caminhão e o que sobrou, tira desconto, vou pagar só isso. Na energia, não é assim. E a sugestão, então, é dividir o fardo com todo mundo que está dentro do sistema, geração, distribuição, consumidor, vocês têm umas alegações que, explica, mas não me convence, pelo que eu pude ver. Então, a gente não quer ser o pica-pau dessa história aí. Essa que é é verdade, ela não quer ser o pica-pau. Então, outra coisa, são perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão. A gente percebe que esse valor foi rebaixado para 8,67% e, até chegar a 2026, vai alcançar a casa aí dos 7,39%. Mas, o restante, quem é que paga? O consumidor. Problema de fruto e fraude, gente, é código penal. furto, parágrafo 3º, do artigo 155. Se o camarada usou algum ardil, é estelionato. Então, artigo 171 do Código Penal. E quem é responsável por isso? É o poder público. O poder público quer detenha o monopólio da força. Então, tem lá a segurança pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário, esse pessoal cuide disso. não é justo transferir isso aí para o consumidor. Ah, o meu vizinho roubaram o celular dele. Então, se aqui, você e o outro vizinho, você vai pagar também o prejuízo que ele deu lá porque roubaram o celular dele. É mais ou menos essa lógica que é aplicada aqui no caso. A sugestão que a gente coloca por essa ineficiência do Estado em combater esse tipo de crime é que use, pelo menos, parte aí dos tributos que a gente paga aí 22,1%. Vocês, como órgãos técnicos extremamente competentes nisso, eu reputo, a ANELA, para mim, é a melhor agência desse país porque tem um corpo técnico fantástico. Então, você tem que dar argumento técnico para aquele pessoal lá do Congresso que vai botar juízo na cabeça porque não está certo o consumidor cativo carregar o fardo todo. Quando a gente chega no fator X aí, nós temos produtividade, atividade, qualidade e está dando aí 1,9% positivo. Eu reputo isso muito bom porque da última vez foi menos 2,2%. Como isso aí vai influenciar os próximos quatro anos, eu vejo altamente positivo. O componente do IASC, a gente fez uma série de sugestões para futuras melhorias, mas todos foram negados, todos, sem exceção. Eu pus um monte lá, bastante plausível de ser objeto de análise, mas todos foram descartados pela análise de vocês aí. Eu não concordei muito porque são coisas óbvias que deveriam estar sendo aprimoradas. O componente financeiro... aqui é um prazer enorme da Agência Nacional de Energia Elétrica receber o Conselho dos Consumidores, mas a gente tem que resguardar a isonomia a todos que estão pedindo sustentação oral. Então eu peço que o senhor Caminho preste conclusão. Por favor. Gente, aqui a gente colocou o risco financeiro, mas na verdade a gente está apeleteando aqui que esse valor aí de 3,63% está muito alto. Os nossos reservatórios estão todos cheios. Olha aí, 86%, chega até 100% em muitos outros casos aí. Como vocês podem ver nesses gráficos da própria UNE, os nossos reservatórios estão abarrotados de água. Nessa parte aqui do DECFEC, a gente só pode parabenizar a ANE pelo esforço que ela teve e manter isso aí abaixo do que foi estabelecido previamente. Entretanto, quando a gente olha um pouquinho mais com lupa dentro do sistema, a gente percebe que esses DECFEC, principalmente no DIC, porque aí o que interessa para o setor produtivo, não está muito justo e não está muito próximo da tal da média. Então, gente, a gente pede encarecidamente considerar essas nossas ponderações dentro da decisão de vocês, principalmente a divulgação do efeito médio, mas também considerar por classe de consumo. Obrigado. Desculpe ter passado o tempo. Por nada, obrigado. A próxima assentação oral será realizada pelo senhor Wagner Luiz Ferreira da Silva Júnior, que fala como representante da Associação Brasileira Distribuidora de Energia Abrad. O senhor dispõe de até dez minutos. Bom dia a todos. Parabenizar o doutor Gilmar pela fala dele em nome dos consumidores acho que todos os pontos com muita sensatez e relevante para o futuro do setor elétrico brasileiro. A gente tem dito na Abrad que encargos, tributos e perdas precisa de um compromisso público firme de país porque, de fato, a gente tem um precipício chegando à nossa frente e pouca coisa sendo feita em termos de política pública. então parabéns pela fala e que produza frutos, doutor Gilmar. A nossa questão aqui, gente, é mais específica e ela é legal. É... Um dos pontos que estão contidos na revisão tarifária é o abatimento do PIS e COFINS decorrente de um trânsito injulgado onde se retirou o ICMS da base de cálculo desse tributo PIS e COFINS. sem entrar no mérito de tamanho de crédito, utilidade, se pertence ao consumidor, se deve passar pelo contribuinte antes. Queria trazer uma coisa bastante específica para os senhores que nós achamos que tem uma relevância muito grande para este processo e para os próximos processos. quando a Receita Federal, e aí não é para o nosso setor, é geral, é para o contribuinte brasileiro, ela determinou, a partir de várias soluções COSIT que ela fez e, por fim, uma instrução normativa, ela estabeleceu que apenas podem ser compensados créditos decorrentes de trânsito injulgado pelo prazo de cinco anos. ela fez uma trava. Isso é uma escolha do ponto de vista do fisco, por várias razões, mas existe uma trava. Então, se eu, Wagner, pessoa física, tenho um crédito tributário que eu não consigo esgotá-lo ao longo de cinco anos, quando chega lá no cinco anos e um dia, eu não consigo mais fazer compensação, exceto se eu entrar com algum tipo de judicialização ou de requerimento junto à Receita Federal do Brasil. e é por isso que a gente entende que esse ponto no que toca ao abatimento que foi dado dentro do percentual do reajuste, ele, de alguma forma, ele não se amolda ao que a lei permite hoje. Então, a minha fala vai se dar nesse sentido. A instrução normativa é a dos 2055 de 2021, portanto, ela limitou o direito do contribuinte prevendo o prazo de cinco anos para esgotar todo o crédito decorrente do indébito judicial. Percebam que aqui não é uma questão de prescrição, isso é para frente. Eu tive um trânsito em julgado, recuperei cinco, dez, quinze, vinte, trinta anos, não importa o tamanho do crédito. Quando eu tenho esse reconhecimento judicial a partir do trânsito em julgado, eu preciso utilizar aquele crédito, pouco importa o tamanho dele, em até cinco anos. Esse é o comando normativo que foi dado pelo Fisco Federal e essa é a posição uníssona da receita. O artigo 106 dessa instrução normativa fala a declaração de compensação prevista no artigo 102, que trata justamente do indébito tributário decorrente de trânsito em julgado em ações judiciais, poderá ser apresentada no prazo de até cinco anos. Contaram da data do trânsito em julgado, da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial. Aqui ficou pequenininho, eu peço desculpa, mas essa é a certidão de trânsito em julgado do caso concreto da Enel São Paulo, da Eletropaulo. Ele se deu em dezembro de 2018. Portanto, nós temos dezembro de 2019, dezembro de 2020, dezembro de 2021, dezembro de 2022, dezembro de 2023. Quando chegar em janeiro de 2024, o sistema da receita, e quem conhece a parte fiscal tributária sabe disso, isso é um, desculpa, é um inferno, você não consegue fazer isso via perdecomp. O sistema não permite mais. Sinto muito, vá recorrer a outras instâncias, mas eu receita não aceito mais. Então, a Enel, lá em janeiro de 2024, não vai poder mais utilizar os créditos que ela tem. e que ela tem, e que ela buscou isso judicialmente a partir de uma ação judicial de décadas para ter esse crédito tributário reconhecido por um erro que havia na incidência da base de cálculo em relação ao ICMS dentro do PIS e COFINS. E aí, trazendo uma lei mais recente que de alguma forma confirma esse raciocínio, foi a lei 14.385 que alterou também dispositivos da 9427. E o tempo todo nessa lei, ela fala de quê? Ela fala de normas e procedimentos tributários aplicáveis, ela remete ao regramento fiscal tributário, a destinação integral dos valores objetos da repetição de indébito, ou seja, eu só consigo de fato fazer repetição uma vez feita a compensação. Ele é após, ele se dá de forma ulterior. Então, a lei, o tempo todo fala disso, ela sim faz a destinação integral do crédito, mas ela remete aos procedimentos tributários e fiscais aplicáveis à espécie, o tempo todo. Qual é a consequência prática que vai acontecer? Eu já falei um pouquinho sobre isso. A Receita Federal não permitirá, não permitirá, isso é firme, isso está posto, a não ser que a receita mude a regra, doutor Elv, a não ser que ela mude a regra. Isso é um mecanismo automático impeditivo, é sistêmico, não dá para você fazer isso via sistema nem apresentando requerimento à Receita, só dá para fazer via judicial ou fazer uma discussão administrativa de longa data com a Receita para depois você superar isso judicialmente a partir de algum instrumento jurídico. Portanto, o contribuinte, no caso, a pessoa jurídica, a pessoa jurídica é o contribuinte do imposto, ela não vai poder fazer isso a partir de janeiro de 2024. Não vai poder. Portanto, gente, ela só vai ter na sua disponibilidade os créditos até dezembro de 2023. Então, se nós fazemos uma projeção no reajuste que ultrapassa isso, quer dizer que nós estamos fazendo uma solução extra legal de acordo com a norma material de hoje. Qual é o nosso pedido considerando que isso tem uma repercussão no segmento de distribuição como um todo? Porque, regra geral, todas as distribuidoras chegarão a esse momento. Limitar no percentual de revisão tarifária, no caso da Enel São Paulo ou do reajuste tarifário, se e quando for o caso, o período máximo permitido pela Receita Federal, que é de cinco anos. Ou seja, no caso da Enel São Paulo, até dezembro de 2023, sob pena de Anel extrapolar o atual regramento legal e fiscal. Esse é nosso pedido. Alternativamente, retirar de pauta até 4 de julho, ainda há tempo para isso, porque a revisão vence justamente no dia 4, para avaliar uma solução que se amolde ao ordenamento legal. Então, a gente tem todo o interesse de fazer com que esse recurso chegue ao consumidor, mas ele precisa chegar ao consumidor uma vez que ele seja apropriado e utilizado pelo seu contribuinte de fato e de direito que é a distribuidora. Ela recebe esses valores via compensação para fazer esse movimento de repasse integral conforme os comandos que foram dados. esse é o interesse da distribuidora, mas nesse caso concreto, ela vai estar limitada por lei e por regra pelo prazo de 5 anos. Era isso. Muito obrigado, senhores. A próxima sustentação oral será realizada pelo senhor Hugo Lamim, representante da Eno São Paulo. Responde até 10 minutos também. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, diretores. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu vou comentar aqui sobre dois pontos que são pleitos que a Enel traz para esse momento de debate do colegiado. O primeiro deles é sobre a definição dos limites de DECFEC. Nesse momento da revisão, esses limites também são definidos. E esse tema dos indicadores ganha muita importância diante dos vários mecanismos que a agência aplica hoje. os mecanismos de penalidade e incentivo. Muito mais penalidade do que incentivo. Então, esse tema fica muito sensível nesse momento de definição da revisão tarifária. E citando aqui de forma bem rápida quais são esses instrumentos, a Enel hoje aplica compensação que deve ser paga aos consumidores que tiveram os limites violados. São valores vultuosos que as empresas pagam mensalmente. O ranking de continuidade que trata diretamente da imagem da distribuidora reflete na imagem da distribuidora. O componente que é do fator X que é um instrumento de penalidade e incentivo. Então, ele pode aumentar ou reduzir a tarifa da distribuidora a depender do nível de qualidade. Plano de resultados. A área de fiscalização da Enel adota uma fiscalização onde ela faz um acompanhamento. A partir desse ano de 2023, todas as distribuidoras do Brasil estão sobre a égide de um plano de resultados onde a fiscalização analisa o percentual de cumprimento dos limites por conjunto. Esse foi um ofício circular enviado para as distribuidoras esse ano, mas no caso específico da Enel São Paulo, mesmo antes desse ofício, desse comando que saiu pela área de fiscalização, no ano passado ela recebeu um termo de notificação de 96 milhões de reais. Esse processo ainda está em debate aqui na via administrativa, tem a possibilidade de redução, mas ele novamente ilustra a importância da definição desses indicadores que eu comentei. E por fim, talvez a regra mais dura, talvez não, com certeza a regra mais dura é que o descumprimento dos indicadores de qualidade pode levar a caducidade. Então, reforçando tudo aquilo que eu falei desse momento tão especial aqui para a definição desses indicadores. Aqui um segundo slide de contexto antes de entrar no pedido em si, mostrando a evolução dos indicadores globais de DEC-FEC da Enel São Paulo desde 2015 até 2022. Então, houve uma melhora expressiva, uma redução significativa dos indicadores, 73% de redução no DEC, 48% no FEC. A Enel São Paulo chegou em 2022, fechou o ano de 2022 com o melhor valor histórico, os melhores índices de qualidade da concessão de todo o histórico. E em 2023 segue melhorando, o indicador ainda melhor em 2023. então, no gráfico da esquerda eu ilustrei a melhoria dos indicadores globais e aqui à direita também uma indicação comparando 2015-2022 com foco nos conjuntos. Novamente, também, mostrando a grande evolução que a Enel São Paulo teve. Mas, mesmo diante desse cenário, como eu comentei, ela recebeu um termo de notificação de 96 milhões. esse debate ganha muita importância também, a definição dos limites, porque, recentemente, na semana passada, o Ministério de Minas e Energia abriu uma consulta pública para a prorrogação das concessões. Qualidade é um item muito citado na nota, será um requisito para a prorrogação e a própria consulta do Ministério menciona também uma avaliação por conjuntos. Deve ter uma cláusula no contrato relacionado à conjunto. Então, eu entro aqui para os pleitos. Se eu pudesse resumir aqui, são três pleitos. O grande resumo é isonomia. Aplique-se para a Enel São Paulo o que a Enel aplicou para outras distribuidoras recentemente. Aqui, eu vou trazer só exemplos de revisões cerifárias de 2023, inclusive, decisões que ocorreram há duas semanas, como é o caso da RGE. Quando a área técnica vai analisar as contribuições da audiência pública sobre qualidade, ela adota um método de pontuação. Ela tenta pontuar aquele pedido que a distribuidora faz a partir de critérios objetivos, a partir de indicadores e outros elementos objetivos que a própria Enel acompanha. O que a Enel pede é que para definição do FEC de 26 conjuntos seja utilizado o indicador que é o tempo médio de deslocamento. Especialmente para São Paulo, diante da dificuldade de locomoção que existe na Grande São Paulo, esse é um indicador representativo para a distribuidora. Mas, apesar da Enel ter utilizado para várias outras distribuidoras esse ano, Enel Rio, CPFL, Mato Grosso, Cegipe, RGE, não aplicou para a Enel São Paulo. E o que soa mais estranho para a gente é que, quando aplicou esse critério na Enel Rio, foi no sentido, vou colocar aqui entre aspas, desfavorável, no sentido de impor um limite mais rigoroso para a Enel Rio. E agora, no momento de aplicar para a Enel São Paulo, esse critério um outro ponto que a gente traz também, que já foi aplicado anteriormente para a Enel Rio e o Enel Sierra, é considerar nesse método de pontuação uma pontuação extra para as áreas de preservação ambiental são oito conjuntos. A Enel São Paulo tem 143 conjuntos no total, então, estou trazendo aqui contribuições para alguns desses conjuntos. E o último ponto aqui da contribuição de DECFEC diz respeito a tratamento de conjuntos que têm metas muito baixas. Quando a metodologia indica um valor do limite muito baixo, muito severo para a distribuidora, a área técnica da Enel e a própria diretoria colegiada, à medida que tem aprovado esse processo, tem adotado um piso. Então, como se fosse uma trava. Se o limite é muito rigoroso, coloca-se uma trava. O que a gente pede é que seja aplicado o mesmo piso ou a mesma trava, exatamente como foi aplicado para a CPFL Paulista há algumas semanas aqui pelo colegiado. Esse piso para a CPFL Paulista, para o DECFEC, foi de seis horas. Na instrução, a área técnica propôs para a Enel São Paulo um DECFEC de cinco, então uma hora mais rigoroso. E análogo também para o FEC. Aqui, de forma bem rápida, eu trago recortes de documentos da ANEL para reforçar esse meu pleito de zonomia. Tudo isso que eu pedi aqui está aqui pontuado para as outras distribuidoras como a ANEL aplicou e não está aplicando para a Enel São Paulo. passando aqui para o segundo e último tema e aqui me permite até ser mais breve e mais resumido porque o Wagner me antecedeu, ele foi muito claro, ele trouxe exatamente os pontos que a Enel São Paulo defende e que eu vou pontuar aqui novamente. O primeiro ponto é o que a gente tem de prático, de fático. Na prática, então, a partir de janeiro de 2024, a Enel São Paulo nesse momento não consegue se compensar dos créditos de piscofins. Isso porque em dezembro desse ano, então, vence o prazo de cinco anos do trânsito injulgado e conforme muito bem já colocado aqui pelo Wagner, a receita nas normas dela e nos procedimentos, ela aplica, então, essa restrição a partir dessa data. O que a gente pede aqui, já vou até adiantar, mas eu volto no meu último slide a falar disso, é a neutralidade. O piscofins, ele deve ser aplicado com neutralidade para a distribuidora. Aqui, entrando em alguns aspectos legais, o Wagner já falou com muita propriedade também, ontem a gente teve a oportunidade de conversar com o doutor Luiz Eduardo, o procurador-geral, para trazer esses pontos. A Enel tem que observar essa lei, claro, todos temos que observá-la. A lei fala em destinação integral do crédito, mas a leitura da lei, ela não pode ser isolada. só com base nesse termo da destinação integral. Vários outros incisos e textos da própria lei remetem para a observância da capacidade da distribuidora em compensar. Então, primeiro, fala que a Anel deve, no processo tarifário, observar normas e procedimentos tributários. Ora, a gente acabou de apresentar uma norma que impede a Enel de compensar a partir de janeiro do ano que vem. quando a lei fala em repetição do indébito, a repetição do indébito significa devolver o que foi pago a maior, devolver aquilo que não era devido. Mas aqui, não há que se falar em devolução do que ainda não foi recebido. Esse dinheiro do Piscofins, a distribuidora não tem ele em caixa, não está ela guardada esse dinheiro, ela tem que se compensar em crédito com a receita. na medida que ela não consegue fazer essa compensação, ela está impedida então de devolver esse valor para o consumidor. Novamente, a lei fala em crédito utilizado em compensação, créditos requeridos à receita. Operacionalmente, o Wagner trouxe também o sistema PDComp, ele não permite que a distribuidora faça essa requisição a partir de janeiro do ano que vem. E, por fim, a lei também fala em capacidade máxima de compensação. Ora, se a distribuidora não consegue compensar, qual a capacidade dela? É zero. Então, essa capacidade que nesse caso é zero, ela deve ser observada pela agência aqui na definição do processo tarifário. E aqui eu passo para o, ainda falando um pouquinho da lei, novamente, eu comentei já sobre todos esses pontos, eu passo aqui para o meu último slide, até por causa da questão do tempo também. A gente comentou isso com o doutor Luiz Eduardo ontem, a intenção da Enel garantir esse direito de repasse desses valores para o consumidor. Foi assim lá atrás, quando as distribuidoras entraram na justiça para obter uma decisão favorável. E, nesse momento, o que a gente pede também da agência é uma atuação para que apoie a Enel e as distribuidoras nesse trabalho junto à receita, no judiciário. Eu comentei aqui de neutralidade, a Enel defende neutralidade com relação a Piscofins. Da forma como está instruído o processo, considerando o repasse a partir de janeiro de 2024, mesmo a distribuidora não conseguindo compensar, ela tem aí um rombo de R$ 564 milhões. Então, nesse momento que a gente discute a revisão, que discute o reequilíbrio, já de partida, inicia o processo tarifário com R$ 554 milhões a menos, esse é o problema. Isso equivale a 10% da parcela B da distribuidora. Então, esse é o ponto que eu queria destacar. A distribuidora não pode ser penalizada por uma iniciativa que ela teve lá atrás de devolver para o consumidor. E, novamente, é interesse que essa devolução continue, e a gente pede apoio da agência, inclusive há uma audiência pública que não foi concluída ainda. Acho que é importante que a agência avance nesse tema também para concluir essa questão da devolução do Psicofins. Obrigado. Bom dia. Procurador Luiz Eduardo. Senhoras e diretores, senhora diretora Agnes, primeiro agradeço a Gilmar, Wagner e Hugo pelas sustentações orais. E vou me referir aqui especificamente ao que foi trazido pela sustentação oral de Wagner e pela parte final da sustentação oral de Hugo. Primeiro, agradeço a Inel ter me procurado na data de ontem para tratar do assunto. E me foi possível pesquisar, primeiro, buscar compreender o tema. A jurisprudência do STJ, ela é pacífica, doutor Tilly, no sentido de que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais transitadas em julgado é de cinco anos. E o contribuinte, portanto, possui cinco anos para iniciar a compensação contados do trânsito em julgado. Mas, esse prazo de cinco anos é para pleitear a compensação e não para realizá-la integralmente. Eventual, o entendimento da Receita Federal que divija sobre a interpretação do artigo 168 do Código Tributário Nacional, ele não pode se sobrepor à coisa julgada nem à jurisprudência pacífica do STJ. Então, entendo que esse assunto deve ser ventilado pela ANEL no âmbito da CP5, de forma, inclusive, a instar a Secretaria da Receita Federal a se pronunciar sobre o assunto e, eventualmente, se colher o entendimento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E, a se confirmar que, de fato, a Receita tem esse entendimento, acredito que nós devemos, a Procuradoria da ANEL deve suscitar a divergência entre o seu próprio entendimento e o entendimento da PGFN para ser derimido pelo Advogado-Geral da União. E concordo com o que foi falado aqui por Hugo que deve-se garantir, de fato, a neutralidade da devolução. No entanto, a Procuradoria da ANEL nem a própria instituição ANEL pode concordar que um entendimento de uma instrução normativa ou o entendimento da Receita Federal, que é um órgão administrativo, ele pode nulificar o que está, o que foi trazido na sentença que transitou em julgado, nem retirar os efeitos da devolução ao consumidor. Caso se confirme esse entendimento, no entanto, por alguma razão, caso o entendimento da Receita prevaleça, deve haver uma reversão por meio de componente financeiro no próximo movimento tarifário. Obrigado, Procurador. Eu queria, antes de manifestar, agradecer ao Sr. Gilmar, do Conselho de Consumidores da ANEL São Paulo, ao Sr. Wagner, representante da Abrad, que muito bem destacada no seu pronunciamento, e também ao Sr. Hugo Lamin, na defesa do interesse da distribuidora. Para melhor esclarecimento dos números e dos fatos, eu solicitei uma apresentação técnica da área, que será feita pelo Gustavo Godoy, mas, antes, eu queria fazer alguns comentários sobre a sustentação oral. Vou começar pelo Conselho de Consumidores, que muito me alegra ver o Conselho de Consumidores vir aqui defender a implantação de política pública que defenda o consumidor. Eu acho que é um papel do direito do consumidor vir aqui defender política pública que reverta em benefício ao consumidor. Vejo que os números de pagamento de encargos e tributos são muito altos, entendo da mesma forma, mas entendo também que a ANEL tem pouca flexibilidade em se tratando de política pública, a não ser aplicá-la na revisão ou reajuste tarifário, como é o caso. Então, assim, vejo com bons olhos e recomendo, inclusive, que faça essa defesa junto aos parlamentares, que a gente tem feito também, esclarecendo, mas é importante. Quanto à publicidade, eu acho que a gente faz da maneira que a gente faz para ter uma informação mais concentrada, você não vai trazer em uma audiência pública um voto com todas as classes de consumo, mas eu acho que não vejo problema a gente divulgar isso de forma aberta no próprio voto ou na própria apresentação da maneira que... Isso tem na resolução homologatória os valores da tarifa, comparando com o ano passado, eu acho que isso é o menor dos problemas, como diz o doutor Elvo, uma das nossas missões lá, em visões, é a transparência e a publicidade com o consumidor. Eu acho que é importante a gente passar a fundamentar e a acatar a sua contribuição e dar transparência ao consumidor. Eu acho que isso é importante e eu concordo com o senhor. Eu vou pedir já de antemão que a área coloque isso de forma clara por classe de consumo. Eu acho que não precisa abrir mais do que isso, mas por classe de consumo, quanto está sendo feito o reajuste. É importante a gente ter isso, pelo menos, nas maiores classes. Passando para a parte do senhor Wagner e do Hugo Lamim, a parte do Google que ele traz do DECFEC, a gente apresenta aqui, está no voto, está na fundamentação, está na nota técnica, muito bem defendida pela CRT do DECFEC, que a maneira que foi aplicada às outras distribuidoras foi aplicada a Enel também com o fator de deslocamento. É bastante específico, demoraria muito tempo para explicar aqui, mas lhe garanto que está lá e está explicado com apoio para todo mundo. Aí, quanto à questão mais polêmica que vem ao caso, que é a questão do crédito do PIS com FIS. Quando eu recebi o pleito ontem, doutor Elvio, isso é uma questão para a gente também regulamentar aqui, até quando o distribuidor pode fazer um pleito de mudança numa revisão, num reajuste, que esse pleito foi feito quinta-feira, às seis horas da tarde. Isso foi para a área técnica, para analisar. Ontem, eu fiz reunião com a área técnica, junto com a gente, com a distribuidora, para tentar entender melhor, o doutor Luiz nos acompanhou, entender melhor o pleito. E, como bem disse o doutor Luiz, e eu concordo, não está claro para mim que, a partir de janeiro, a distribuidora não vai se acreditar. Isso é uma projeção. Nós estamos projetando o quanto ela vai se acreditar daqui até o próximo reajuste. E, como não está claro, não está transparente, isso vai ser discutido na CP5, entendi por bem, e aí acompanhando a área técnica, mais prudente, ser conservador e colocar na tarifa e, efetivamente, não acontecendo e não se acreditando na distribuidora, quando, da apuração da neutralidade lá na revisão, no reajuste do ano que vem, porque isso é uma projeção, a neutralidade se vê no reajuste. Não há que se falar em neutralidade em projeção. Porque, quando você projeta um risco hidrológico, quando você projeta um contrato de disponibilidade, você não tem como ter neutralidade, você está fazendo projeção para o ano que vem. Quando você chegar no ano que vem e apurar a tarifa, o que efetivamente a distribuidora se acreditou, se ela tivesse acreditada a menos e a gente tiver adeptada a mais, isso vai ser devolvido para o distribuidor. Efetivamente, se for o caso contrário, vai ser devolvido para o consumidor. Eu não vejo como aqui a gente estar comprometendo a neutralidade de cinco anos num contrato de concessão que passa por ser revisão. Vejo isso aqui de forma nenhuma, posso estar equivocado, mas a interpretação que eu faço neste momento, como se trata de projeção, agatar ou não vai fazer diferença na hora de fazer o reajuste. Então, a diferença de caixa na distribuidora vai ter uma diferente caixa. É um valor alto, é um valor alto, mas se tratando o valor da concessão, o valor que tem na concessão, eu acho que isso não compromete nem desequilibra a concessão para ter de janeiro até julho, até junho, 4 de julho do ano que vem, ela ter o reajuste. Foi essa leitura que eu fiz, essa interpretação com a ajuda da procuradoria que também não me garante que ela não vai se acreditar. Eu não tenho essa certeza. Então, eu preferi ser mais conservador do lado do consumidor e trazer isso da forma que nós acompanharam a TEC. Dito isso, eu passo para a apresentação do Gustavo para poder melhor trazer os números da concessionária aqui. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui o resultado da revisão. O resultado já foi apresentado aí, ficou em menos 2,22, 24% o efeito médio do consumidor, sendo que a parcela A contribuiu com um aumento de 5,37%, a parcela B com menos 3,47%. Componentes financeiros nesse processo que ajudou a derrubar esse efeito ficou em menos 6,87%. E a retirada dos financeiros anteriores em 2,73%. Conforme pedido do Conselho Consumidor, a gente apresenta aí o resultado por subgrupo, conforme foi apresentado para eles na sexta-feira passada. Há uma diferença aí entre o grupo de alta tensão, principalmente, somente o subterrâneo que teve aumento com 7,63%, conforme apresentado pelo seu Jumar. E no grupo de baixa tensão, somente a classe rural o B2, com 5,19%. Isso decorre, claro, da estrutura tarifária que é revista agora no processo de revisão. Bom, dentro da parcela A, os encargos setoriais teve destaque a CDE Eletrobras com 2,17%. Isso decorre porque ano passado o valor... A CDE Eletrobras é sempre negativo, que decorre da privatização lá, de valores que foram destinados a conta CDE. Ano passado foi considerado um valor muito alto e agora está sendo considerado valores menores. Por isso que ele tem esse efeito positivo nos encargos setoriais. Aí temos a CDE SK6 com 1,17%, a CDE GD com 0,80% e CDE é o uso com menos 1,09%. O caso da rede básica e rede básica fronteira é o mesmo caso da ETO, que são processos muito próximos à publicação da resolução com as novas TUS e RAP. Aí o que acontece? Esses valores são estimados pela equipe de transmissão lá da STR. No caso da compra de energia a CCGF contribuiu com 2,19% porque na verdade ele é um contrato dentro do PMX que é o mais barato e ele mesmo tendo aumento ele continua sendo mais barato só que teve redução de montante aí tem esse efeito de 2,19%. E Itaipu apesar do efeito de menos 1,86% ele tinha um efeito mais negativo na época que foi para a consulta pública só que teve publicação alterando o valor da tarifa aí ela subiu um pouco. No caso das perdas técnicas a STD calculou em 5,05% sobre a energia injetada na última revisão foi 5,04%. As perdas não técnicas não em 8,35% é sobre o mercado de baixa tensão e na última revisão ficou em 8,45% isso para agora para 2023 e no caso a meta dela das perdas não técnicas é chegar em 7,39% no final desse ciclo. Em relação às parcelas B a parcela B a metodologia de comparação trouxe o custo operacional para menos 0,55% praticamente tudo ficou negativo aqui com exceção da resídua recuperável e do sistema de compensação de energia elétrica. No caso da anuidade de remuneração e depreciação se deve à nova base de remuneração regulatória com efeito combinado de menos 2,88% e isso se deve muito ao fato que durante o ciclo o IGP-M esteve muito alto elevou muito a parcela B e vários dos ativos ali são remunerados via IPCA agora com essa nova base derrubou tudo no caso e aí o sistema de compensação impactando com 0,06% que até agora é um dos menores lá dentro do setor a influência desse no caso do fator X nós temos aí os três componentes o PD ficou em 0,01% a trajetória em 2,49% porque foi verificado que o custo que tem na tarifa hoje está acima do limite superior e o componente Q em menos 0,6% aí combinado aí no caso o PD com o T durante o ciclo teremos aí 2,5% a menos ali na parcela B no caso dos financeiros a CBA agora nós temos comparado com a consulta pública uma CBA fiscalizada e ela ficou em menos 2,71% as três aí combinadas a mitigação tarifária do processo atual em menos 8,56% com destaque para o crédito de PIS com o PIS com menos 8,18% e o reflexo das mitigações anteriores elas ficaram em 3,45% aqui nós temos no caso foi acatado um pleito da distribuidora em relação ao decreto 11,027 que seria aceito para o ano que vem a recomposição da comercialização de Itaipu temos também o caso da reversão da antecipação de crédito de UDER que ela seria considerada no componente econômico ali no UDER durante 4 anos eles solicitaram que fosse considerado tudo como financeiro agora como aconteceu durante a pandemia só nesse ano aí foi acatado também e aí deu esses 3,45% no total tudo quanto a composição das tarifas considerando os tributos o custo de distribuição ficou em 20,9% o custo de energia é 29,5% em casos setoriais é 18,9% e no caso dos tributos o ICMS é o que tem a maior contribuição com 16,3% e aqui é comparando o que foi para a consulta e o que temos agora de resultado final praticamente ficou muita coisa parecida nos encargos setoriais a gente teve publicação de novos valores para encargos encargos de energia de reserva e encargos de serviço de sistema tivemos também para a CDE o USP que fez derrubar um pouco esse valor o custo de transporte mesmo estimado ficou muito próximo ali e no caso da compra de energia houve esse aumento principalmente por causa do Itaipu com as novas tarifas de Itaipu no caso no caso da distribuição é a base fiscalizada que fez derrubar esse valor os componentes financeiros foi o novo valor considerado de piscofins principalmente e isso no caso agora sobre DEC e FEC que o DEC é a média de horas os consumidores ficam sem fornecimento de energia o FEC a média de interrupções tivemos aí que nos anos anteriores só no início do ciclo mas em 2020 os valores apurados ficaram acima do limite aí conforme o Maio me passou ontem essa parte foi proposto para AP e no final tivemos aqui essa curva azul escura onde o DEC termina em 6,63 horas também para o FEC em regra no ciclo anterior foi observado os limites em boa parte do tempo dos anos e no final aqui nós temos o pós-AP aqui que é essa curva vermelha em 4,40 a quantidade de interrupções e é isso que eu tenho para apresentar obrigado Gustavo pela apresentação clara eu só vou fazer um adendo eu gostei de ver que vocês já trouxeram para o classe mas bote o nome da classe lá porque vem sob moda B1, B2, B2 acho para tornar mais de idade quem não tem maior familiaridade com o setor elétrico que às vezes quer ser publicado pode ir lá rural residencial normal só para ter um para trazer ainda mais clareza na apresentação mas de qualquer forma parabenizo por ter acatado a contribuição do senhor Jumar eu acho que dessa forma a gente traz mais transparência para a nossa apresentação obrigado tendo de vista a bela apresentação do Gustavo eu vou pedir Vênia para ir direto ao dispositivo a partir de tais argumentos considerando que consta o processo 48500 006885 de 2022 48500 00775 de 2023 voto por conforme resolução anexa resolução homologada anexa homologar o resultado da revisão tarifária periódica da EN distribuição São Paulo SA a vigorar a partir de 4 de julho de 2023 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,24% negativo menos 2,24% sendo que de menos 6,10% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 0,97% em média para os consumidores conectados em baixa tensão fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição TURG de energia elétrica TE aplicável aos consumidores e usuários da concessionária estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada com as demais instalações de transmissão DIT de exclusivos aprovar o valor mensal da conta de desenvolvimento energético CDE ser repassado à Câmara de Comercial de Estação de Energia Elétrica AN em São Paulo de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários de ponta intermediária e fora ponta fixar os componentes T e P e D do fator X em 2,486% e 0,014% respectivamente fixar os limites indicadores de continuidade da EICFEC para o período de 2024 a 2027 a ser observado pela AN de São Paulo e por último fixar referencial regulatório para a perda de energia para o reajuste de 2024 a 2026 conforme tabela abaixo eu voto em discussão acho que alguns pontos da sustentação oral achei bastante interessante Gilmar seus pontos adorei a apresentação bastante visual na parte de informação a gente acho que está fazendo um trabalho muito grande aqui na agência tanto interno de melhor conversa entre os nossos próprios sistemas mas de como comunicar melhor para o consumidor então acho que é muito importante esse tipo de feedback de vocês porque de fato eu não entro no sistema e quando você mostra uma coisa realmente não está muito intuitivo então acho que a gente tem um espaço de melhora e aí eu acho que talvez a gente possa até trabalhar com o pessoal da SMA para ajudar vocês acharem as informações porque eventualmente ela está no site só que talvez não é lá então a gente tem que ver direitinho como ajudar o que mais que eu achei interessante na questão do IGP-MPCA entendo que a Endel São Paulo está no rol das distribuidoras que tem contratos vencendo nos próximos anos e o Ministério de Minas e Energia abriu consulta pública agora sobre os termos de renovação das concessões e lá tem então essa discussão do IGP-MPCA inclusive os contratos de 2015 que são mais novos daquela leva de distribuidores que foi renovada em 2015 já trouxe o IPCA então assim todo mundo sabe o quanto que para a gente para o setor é muito melhor que seja o IPCA muito mais aderente a realidade dos brasileiros do que o IGP-MP mas como é uma cláusula contratual a gente no fundo tem que também zelar pelo cumprimento do contrato então acho que mas de qualquer forma o poder concedente acho que já está endereçando essa questão na questão do IASC eu vejo que você tem uns pontos que eu acho que talvez sejam mais de aperfeiçoamento de norma que talvez a gente possa endereçar e aí com as áreas competentes eu acho que daí é sugiro também fazer o contato por meio da SMA para a gente poder levar para as áreas técnicas responsáveis para endereçar isso e aí agora entrando no ponto da compensação do PIS e COFINS assim me chama muita atenção isso que o diretor Tilly falou do quanto que num processo longo de revisão que a gente debate com a sociedade fábrica consulta pública não sei dois dias atrás semana passada final da semana passada é que esse ponto apareceu aqui eu fiquei bastante satisfeita com a explicação do procurador e com a do diretor no sentido que parece muito essas discussões nossas nas cautelares do perigo da demora é que assim no fundo existe o processo do reajuste seguinte para o caso de não haver a compensação você comparar o realizado com o estimado e proceder a correção agora o que eu acho ruim um pouco eu aproveito a tua coisão para falar é um pouco a falta de diligência de trazer essas questões para a agência em tempo até porque quando a gente fala de diligência também a gente observa que a Enel demorou 15 meses do trânsito em julgado para o início das compensações então assim podia ter compensado muita coisa antes então se a gente está tentando o esforço da agência fazer cumprir a lei de na totalidade levar esse benefício para o consumidor e a gente está sempre com essas questões de começou a compensar tarde agora aparece essa novidade que talvez não possa compensar e aí do que eu entendi do procurador a gente tem essa segurança pelo que eu entendi que esse prazo começa a contar a partir do pleito mas de qualquer forma nesse ínterim então entre a revisão e o reajuste a gente tem o espaço para fazer se for o caso a conversa com a Receita Federal e para chegar ao entendimento que for necessário se houver alguma lacuna de entendimento então esse é o ponto que eu queria trazer sobre os debates Bom, diretor Agnes e diretor Ricardo eu também queria fazer algumas observações em relação a esse processo e especialmente eu quero fazer especialmente em relação a apresentação que foi feita pela sustentação que foi feita pelo Conselho de Consumidores primeiro é sempre muito importante ter o Conselho de Consumidores aqui eu costumo e repito isso com alguma frequência que o consumidor é o protagonista do setor elétrico então ele é o que nós fazemos é para atender com qualidade e na quantidade demandada o consumidor e se não se tudo o que nós fizermos não contribuir para isso nós não estamos cumprindo adequadamente o nosso papel e eu quero também quero parabenizar o Gilmar pela sustentação que fez também gostei muito do diretor Agnes porque foi muito clara inclusive visualmente muito clara eu sou da época do pica-pau então eu gostei muito dessa analogia com o pica-pau eu tenho alguns pontos que foram colocados que também muito importante e o Gilmar tenha feito menção a isso por exemplo a questão da CDE a CDE a ANEL não pode fazer nada além de repassar para o consumidor aquilo que está na CDE porque é política pública e definida por lei então nós não temos muito o que fazer mas é muito importante que isso seja sempre relembrado tanto pela ANEL quanto pelos consumidores pelos agentes de um modo geral pelo setor como que a CDE impacta sim todos os consumidores com subsídios ali que são importantes que ainda precisam estar presentes como por exemplo o caso da tarifa social em que pese ser um benefício social que poderia ser tratado de outra forma mas a lei definiu que deve estar na CDE e outros outros subsídios que eu particularmente reputo aliás o próprio setor reputa como já não necessários como por exemplo desconto de fio para fontes que já são totalmente plenamente competitivas como o caso das eólicas que já competem nos leilões já competem no mercado de forma muito positiva e realmente tem apresentado preços que superam todas as outras fontes exceto claro que as grandes hidrelétricas mas não há hoje a própria beólica pelo que me recordo também já defendeu ou defende que esses subsídios já não seriam necessários então e isso impacta a tarifa do consumidor que é o desconto no uso do fio eu também gostei muito do que foi dito e aí eu faço referência e me alinho ao que disse o diretor Ricardo porque a gente solicite que a área técnica e aí especialmente Camila que é a superintendente da área de regulação econômica e que cuida das tarifas que reveja a forma como inclusive nos comunicamos com os consumidores considerando que como defendemos é o protagonista eu acho que ele precisa entender de forma muito clara eu confesso Gilmar que se eu entrasse e fizesse uma solicitação para a ANEL e ela me respondesse que está no PECAT eu talvez tivesse alguma dificuldade de encontrar a resposta para essa para esse ponto então eu acho que é muito importante e claro também fazendo coro ao que disse a diretora Agnes nós estamos fazendo todo um esforço para que isso aconteça mas ainda temos alguns passos e ainda temos muito o que avançar como nós vimos aqui na apresentação técnica a área técnica ela tem uma capacidade tem pessoas capacitadas eu faço referência ao Gustavo com a apresentação que fez ao Leonardo com a apresentação que fez mas também faço referência a Flávia que já fez aqui inúmeras apresentações técnicas e eu sempre faço essa referência a ela como ela de forma muito didática como fez o Leonardo como fizeram o Leonardo e Gustavo apresentam de forma muito clara para todos mas nós precisamos avançar em relação a essa relação com os consumidores então eu acho que isso precisa ser feito o consumidor precisa entender que como disse o Gilmar o efeito médio aqui é negativo inclusive mas para determinadas classes como o rural por exemplo que se eu não estiver enganado na sustentação que foi apresentada ela corresponde a 10% então é importante que isso seja muito bem destacado que fique muito claro para todos os consumidores aquilo que está acontecendo e mesmo se dá em relação ao DEC-FEC quando a gente fala em média a gente pode ter alguns conjuntos e aí conjunto significa um determinado grupo de consumidores que pode ter um DEC que está fora da média fora daquela média às vezes para mais às vezes para menos mas está aquém ou além daquilo que está na média e isso precisa ficar muito claro porque algumas vezes o consumidor vai olhar e falar mas espera lá esse negócio da média aí quer dizer que é cinco horas mas no meu caso deu dez então é importante que isso fique muito claro para todas as classes então Gilmar eu quero agradecer as suas observações sempre muito bem-vindas e também da mesma forma que as nossas equipes técnicas Gilmar fez aqui também uma sustentação absolutamente clara objetiva e nos dando aqui subsídios para que a gente possa avançar nessa relação com os consumidores em relação ao ponto trazido pelo Wagner e também pelo Hugo representando a Abrade e representando a Enel São Paulo eu não vou fazer nenhuma observação aqui acompanhando aquilo que a nossa procuradoria nos orienta e claro que isso poderá ser na revisão da CP5 número 5 nós teríamos a condição para reavaliar esse ponto e estabelecer aí eventualmente as devoluções pertinentes claro que devolução a gente sempre tem que observar como é que é como é que é feito o reajuste a atualização desses valores mas de qualquer forma isso poderá ser feito seja na revisão seja nos reajustes salifares posteriores como bem colocou o diretor Ricardo relator do processo mas também com alguma possibilidade de revisão na finalização da CP número 5 bom eram essas me chamou a atenção também um ponto aqui aí na apresentação técnica Gustavo que me chamou a atenção eu entendi que no caso da GD o impacto da GD no caso da Enel São Paulo ele é muito pequeno então isso também é bastante significativo porque São Paulo e a grande São Paulo imagino eu com uma penetração importante ali da GD mas ainda assim o impacto nessa revisão tarifária é relativamente relativamente não é muito baixo 0,06% pelo que eu pude depender da apresentação eu acho que aí vai muito característica da área de concessão você tem uma área de concessão muito concentrada muito populosa muito povoada com terrenos muito caros onerosos que praticamente inviabiliza a mini geração aquela compartilhada a remota mas por isso acredito eu que seja por esse motivo possivelmente é porque a gente está falando porque o grande impacto não é do residencial é sim da remota então aí a remota na cidade de São Paulo principalmente como disse o diretor Ricardo possivelmente aí pelo pelo valor das áreas talvez seja essa razão nós poderíamos investigar isso um pouco melhor mas de fato me chamou atenção o índice de 0,06% de impacto da AGD na área de concessão da ENEL São Paulo bem não havendo outras observações eu coloco em votação eu voto com o relator eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade homologar o resultado da revisão tarifária periódica da distribuição São Paulo S.A a partir de 4 de julho de 2023 que conduz ao efeito médio ser percebido pelos consumidores de menos 2,24% sendo de menos 6,10% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 0,97% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e demais itens que constam do dispositivo de voto solicito ao secretário geral Carlos Eduardo por favor que apregue o próximo item a ser deliberado item 3 processo 48.500 0068.15 2022 10 assunto requerimento administrativo protocolado pela Eletrobras Termonuclear S.A Eletronuclear com vistas ao reconhecimento de energia não fornecida isentada de ressarcimento diretor relator Ricardo Tille diretor a relatora do voto vista Agnes da Costa queria pedir uma questão de ordem será que a gente pode esperar o diretor Mosna chegar porque ele está fazendo um voto diferente do Tille seria uma alternativa o secretário geral também me fez essa observação e como o diretor Fernando não está presente nós teríamos alguma dificuldade de finalizar o voto na verdade eu mantive essa sequência por conta da presença da eletronuclear no nosso auditório mas nós não teríamos maiores dificuldades em passar mas aí nós partimos para o meu problema no 5 no 4 porque o 4 é do Fernando o 5 também é um voto visto não sei se você vai acompanhar o voto da doutora Agnes mas também ficamos vencidos sem possibilidade de votar é o que em relação a votação propriamente dita nós não teríamos problema porque assim que o diretor Fernando se juntar a nós nesta reunião ele poderia votar mas ele perderia a fase de discussão então eu vou acatar essa sugestão da diretora Agnes e também do secretário-geral e nós vamos chamar o item subsequente que eu acho que é do diretor Fernando que ele não está então nós passaremos para o o item 5 o 5 se você trouxer um voto diferente da doutora Agnes também sugiro que espero o Fernando é também diferente do da diretora Agnes já antecipo mas então nós vamos passar para o item 16 eu solicito ao secretário-geral Carlos por favor que aprego o item 16 ok processo 48.500 00 45 15 2019 92 assunto pedido de reconsideração interposto pela termoelétrica viana S.A. com em face do despacho número 169 de 2021 que negou o provimento ao requerimento administrativo protocolado pela recorrente com vistas à revisão da receita fixa para neutralizar o aumento da tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica TUSTE da usina termoelétrica UTE Viana diretor relator Ricardo Tille informa que há um pedido de sustentação oral para este item como se trata de um processo de bloco e o voto está disponibilizado desde quinta-feira na internet eu peço vênia ao diretor geral substituto ao diretor Agues e agora que faz presidente do doutor Fernando Mosna para ir direto para a sustentação oral por favor ouvidos peraí depois que eu vou procuradoria a sustentação oral será realizada pelo senhor Rafael Fabri de Ávila representante da termoelétrica aviana S.A. o senhor dispõe até 10 minutos bom dia a todos senhores diretores senhor procurador senhores secretários senhores presentes como a abertura da apresentação mostra é um caso envolvendo aquilo que nós defendemos como onerosidade excessiva na TUST de uma usina vencedora de um leilão de energia nova portanto com um CCAR com prazo determinado 15 anos um leilão de 2007 em que vencido o prazo de estabilização da TUST originalmente de 10 anos e ainda faltando 5 anos de cumprimento de CCAR houve uma variação de 1000% nesse valor da TUST cobrado antes de seguir na apresentação e aí nesse sentido faz falta um pouco relatório porque o relatório descreve um pouco o histórico do processo esse processo ele é de 2019 salvo engano iniciado em 2019 e ele passou por diversas instâncias dentro dessa agência superintendências já foi objeto de medida cautelar já foi objeto de julgamento de mérito e agora está em pedido de reconsideração em todas as vezes sem exceção parecer da procuradoria jurídica também em todas as vezes sem exceção os argumentos da TVISA foram rejeitados se entendeu que de alguma forma ainda que coubesse a tese da onerosidade excessiva não seria o caso de revisão do preço e mais que aquela variação na tost seria cabível muito bem antes de seguir com a sustentação um pedido preliminar uma consideração preliminar é a de que quando você tem tantas e sucessivas decisões contrárias a um pleito de um agente isso cria de certa forma uma situação aparentemente confortável e essa palavra confortável não está aqui à toa para que agora no pedido de consideração o pedido seja mais uma vez negado e aliás o fato do voto já ter sido apresentado já indica isso o voto é no sentido de mais uma vez negar o pedido da TVISA o que precisa ser falado e eu aí agradeço muito mais uma vez como sempre a possibilidade da sustentação oral ela serve para isso é que ainda que os pedidos da TVISA fossem fossem descabidos completamente inaplicáveis ou seja sem possibilidade de revisão sem direito a reclamar de um reajuste de mil por cento a situação é tudo menos confortável não é possível e aí não falando como advogado do agente não falando exatamente nem como agente mas falando como alguém do setor elétrico preocupado até com a instituição anel preocupado com a agidez do setor elétrico não é possível que se encare como confortável como comum nem muito menos como normal um reajuste de preço de um ano para o outro em mil por cento não importa agora se a TVISA tem ou não direito a repassar isso ou ser compensada disso não é possível que isso seja visto como confortável para uma agência e repito as palavras que o membro do conselho de consumidores anel talvez seja a melhor agência do Brasil para quem atua nos setores regulados para quem trafega em outros setores anel é disparada a principal agência em termos de transparência em termos de abertura em termos de profundidade não é possível numa circunstância dessa que uma revisão de mil por cento seja considerada normal ou confortável a despeito das sucessivas e várias derrotas que a TVISA vem tendo até aqui só para ilustrar um pouco melhor para o meu passo tem algum segredo? eu não estou conseguindo passar pedi que alguém agora foi agora foi agora foi agora foi espera lá bom só para ter mais claro é fundamental que a gente tenha claro que aqui a gente está tratando de uma situação de um contrato longo é um CCAR de energia nova mas um contrato com prazo determinado 15 anos se a gente estivesse falando de qualquer outra circunstância de venda fora de um contrato de longo prazo uma venda no spot por exemplo em que de fato você está jogando o jogo como ele está sendo apresentado e sujeito a variações de tarifas e variações de preço conversa era outra aqui a gente está numa situação em que durante 15 anos eu tenho um preço travado com base no lance que foi dado pelos primeiros 10 anos eu tinha aquilo que se conhece como estabilização da TUST isso era o que o agente em 2007 tinha condições de validamente considerar como aplicável válido e apesar de algumas informações que constam do processo o agente não tinha nenhuma possibilidade zero qualquer possibilidade de imaginar que do 15º para o 16º ano ainda que aqueles últimos 5 anos não estivessem estabilizados que ele poderia estar sujeito a uma variação dessa magnitude o problema portanto são aqueles 5 anos finais como prever em 2007 a TUST de 2020 essa é uma pergunta retórica porque tanto a Tevisa como qualquer outro agente não tem como prever então ela é obrigada a considerar uma estimativa do que ela considera para os próximos 5 anos a Tevisa considerou isso naturalmente em uma porcentagem de 1.000% obviamente que não e como imaginar ser possível e aí o efeito essa é a tabela esses 1.000% foram aplicados com alguma condescendência espalhados em 3 anos no primeiro ano não é um valor pouco significativo já houve realmente 400 e muitos porcentos 700 para o segundo e aí completando os mais de 1.000% até o terceiro ano 1.000% um slide também impactante faz sentido obrigar o agente a assumir essa variação para uma agência como a Nel com a reputação que a Nel tem faz sentido ainda que a Tevisa perca essa deliberação de hoje ter registrado que o agente foi sujeito a esse nível de variação um investidor vindo para o Brasil encontrando uma estabilização de 10 anos tendo ainda que imaginar o que acontece a partir do 11º ele vai o que? ele vai começar a considerar que está sujeito a uma variação de 1.000% o ponto do teto vai ser explicado nos segundos que restam uma das importantes justificativas sobretudo das áreas técnicas é a de que não há limite não há irregularidade na variação na medida em que não há teto para a variação como portanto pode a Tevisa surgir contra a deliberação se ela não está desrespeitando nenhuma regra objetiva que impeça a variação de 1.000% bom é até bom que não haja uma regra da ANEL que proíba aumentos maiores de 1.000% entre não ter essa regra e tê-la é melhor não ter uma regra que proíba aumentos de 1.000% essa regra vai fazer mais mal do que bem o ponto é o que está no contexto a gente passa aqui por revisões tarifárias acabamos de ter uma longa discussão discutem-se já com alguma gritaria alguma reclamação porcentagens razoáveis não 1.000% não precisa ter regra que impeça isso novo parâmetro para futuros investidores e aí o que seria assim essência do juridiquês se fosse para manter a conversa só no nível do juridiquês isso é uma violação ainda que a despeito de regra do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade bom primeiro ponto esse já tratado não existe justificativa regulatória contra os 1.000% ponto já falado é melhor que não haja porque se a gente precisar de regras que impeçam o reajuste de 1.000% é porque a gente está numa situação pior até do que a gente está discutindo agora bom aí vem um item fundamental não só a Tevisa acabou ao longo desses sucessivos atos já emanados pela ANEL não conseguindo fazer valer o ponto dela a Tevisa de alguma forma ainda foi acusada ela foi acusada de em primeiro lugar tendo tido a tuste dela estabilizada por 10 anos num patamar X de que ela agora tem já após revisão uma tuste igual a de outros agentes e mais até de alguma forma e eu me permito passar para o próximo quadro até de alguma forma tendo-se locupletado acho que esse é um verbo forte mas é o verbo que se infere do que a ANEL disse a Tevisa teria se aproveitado de 10 anos de uma tuste muito baixa em benefício próprio a indicação de que a gente teria de que a Tevisa teria ao invés de repassado para o lance se apropriado do benefício da tarifa mais em conta e a reclamação agora portanto dos mil por cento seria descabida na medida em que é um mero ajuste da tarifa inferior que vigiu por 10 anos bom rapidamente ouviu que o tempo esgotou eu preciso de mais um minuto isso não é verdade isso não é verdade por uma questão simples o quadro ele considera alguns outros agentes que disputaram o mesmo leilão da Tevisa todos os agentes considerados são de supermercado distinto do da Tevisa Tevisa é sudeste aqueles todos são nordeste são todos agentes com subvenções auxílios de Sudene o que fazem com que o preço final do lance deles fosse na largada não só diferente mas incomparável com o da Tevisa segundo que o que a tabela faz não é uma comparação pura e simples de ICBs porque se fosse o ICB da Tevisa é o mais barato do leilão um agente talvez tenha conseguido um preço um pouquinho menor por ser e aí é o segundo mais barato então por ser uma usina menor e por uma diferença de poucos centavos a comparação de ICB pura e simples da Tevisa com relação a todos os outros agentes inclusive com as subvenções e Sudenes é inferior a dos outros agentes na relação isso faz uma tremenda diferença e portanto essa informação ela precisa ser ponderada e não de forma acusatória contra a Tevisa mas colocando a contextualização no sentido correto a Tevisa teria se apropriado esse é o valor de 45 milhões na verdade não se apropriou na verdade isso é um valor que foi inteiro repassado para a tarifa me permito passar esse ponto já esgotou o tema eu prefiro ir direto para o último ponto existe ainda nos autos uma discussão sobre ainda que em tese possível a onerosidade excessiva se a variação de Tuste seria cabível a defesa apresentada e aí eu encerro a defesa apresentada nos atos da ANEL é toda com base em variação de TUS-DI TUS-DI a TUS-DI tem e precedentes são vários discussões em que a ANEL já recusou variação ou reajuste ou onerosidade excessiva por conta de variação de TUS-DI TUS-DI é algo bem diferente de TUS-DI são duas coisas completamente diferentes naturezas distintas fosse TUS-DI a gente sequer poderia imaginar em colocar esse pleito TUS-DI como o próprio nome fala é um encargo de uso do sistema de transmissão natureza distinta e portanto conforme explicado nos autos cabível encerro peço ao ANEL reconsidere o pedido estamos perdendo 7 a 0 8 a 0 e a gente não está aqui reiterar pontos é um pedido para que a ANEL leve em consideração a gravidade não só para a gente mas para a instituição como um todo agradeço aos senhores eu é que agradeço o doutor Rafael pela sustentação oral desculpa por atravessar acho que o procurador é verdade é que eu não quis interromper o diretor Ricardo procurador Luiz Eduardo por favor muito obrigado doutor Elvio obrigado Rafael pela sustentação oral a procuradoria se manifestou nesse caso por meio de parecer em 2019 parecer 498 e eu fiquei realmente na dúvida e nós precisamos na época precisamos aprofundar bastante com a SGT e aqui uma insurgência na verdade em relação aos fatos porque o que houve foi uma grande mudança na configuração da rede básica o que importou na necessidade de recálculo caso esse recálculo ele não fosse repassado até Visa ele impactaria o consumidor então não há mágica que possa ser feita no cálculo da TUST foi aplicada aqui no caso a regra de transição vigente à época portanto a metodologia ela foi corretamente aplicada e não há reparos a ser feito obrigado doutor mais uma vez obrigado doutor Rafael e vou te começar adiantando que não é nada confortável redigir um voto mesmo que venha da área técnica com a procuradoria em primeira instância a gente tem que fazer análise não é nada confortável e aí doutor Elvi me permita fazer uma colocação importante o que esse processo traz de informação para a gente é que a estabilização da TUST trazia sim um ônus excessivo para o consumidor não aqui acusando o agente a gente jogou a regra do jogo que estava posta sabia que ele teria a TUST estabilizada durante 10 anos e os outros 5 anos do contrato dele estaria estaria teria fim a estabilização como projetar como projetar é uma análise de risco feito pelo agente aqui não não vejo em momento algum qualquer tipo de má-fé mas efetivamente durante esses 10 anos essa diferença foi paga essa distorção da TUST foi paga pelo consumidor na hora da divisão o consumidor paga mais a agência já anotando isso alterou ano passado a regra e acabou com a estabilização e colocou um teto para não ter essa variação tão brusca porque ficar estabilizado 10 anos e depois vir e suportar esse reajuste é um pouco a gente olha assim ah é mil por cento é mil por cento mas como diz o procurador mudou a característica do sistema de transmissão mudou o setor elétrico como um todo e o que a regra posta era a regra que está sendo aplicada então assim não é confortável para eu como relator aqui sentar e falar assim ah é aplica não foi debruçado foi estudado foi foi bastante discutido e mantendo acompanhando eu não vejo como divergir de maneira nenhuma em ter um voto diferente do que aquilo vinha colocando então é esse ponto que eu queria colocar e mais uma vez acertamos nós quando desestabilizamos o acústico para que para que esse aumento não seja suportado esse custo não seja suportado pelo consumidor durante 10 anos o que aconteceu aqui num fato num caso prático e posto isso eu vou direto para a parte do dispositivo do meu voto eu só queria fazer um ponto alinhado ao diretor sobre a questão do conforto assim no fundo a gente tem visto o quanto que transmissão os investimentos são necessários tanto para a carga quanto para a geração e assim a gente não tem conforto em ter que aprovar ou de repente tomar essa decisão de negar aprovimento do mesmo jeito que a gente também não tem conforto quando a gente tem que aumentar a tarifa de consumidor porque a transmissão tem pesado cada vez mais na tarifa e aqui justamente não é uma anteposição entre geração geração e consumo mas no fundo nós enquanto sociedade a gente tem que pagar por esse sistema de transmissão e aí houve um amplo debate sobre como a melhor e atualização das regras inclusive para como melhor alocar esse custo da transmissão então assim a gente não tem conforto a gente no fundo debateu com a sociedade as regras e não só debateu na época dos leilões debate quando muda a regra e assim acho que não tem muita alternativa a não aplicar e de fato é uma nova configuração do sistema de transmissão pelo qual todos nós estamos pagando então acho que assim faz parte desse sistema que tem que funcionar interligado e com a magia de ser interligado e de a gente conseguir contar com esse recurso energético que está ao longo de todo o território para atender todo mundo bom eu queria fazer também aí me alinhando ao que disse o diretor Ricardo e também a Agge e também respeitando aqui a defesa que foi feita pelo doutor Rafael que como sempre tem feito sua presença aqui neste colegiado de forma bastante enfática mas com o respeito que sempre reconhece aqui na atuação da ANEL e nós tivemos relembrando aqui aquilo que nós chamamos de intensificação no sinal locacional é claro que doutor Rafael conhece como nós defendemos como a ANEL defendeu na época da intensificação que o sistema o sistema de transmissão é um condomínio e se um não paga os outros pagam esse é o fato se um deixa de pagar os outros pagam o custo existe e a medida em que nós estabilizamos essa foi a defesa que fizemos na época quando nós estabilizamos e com um custo crescente aqueles que entram no sistema tendo os anteriores com tarifas estabilizadas o custo tem que ser distribuído entre os novos entrantes então para nós isso é muito claro e nós reconhecemos aqui que a decisão da agência foi acertada em promover o fim da estabilização e o fato é que já temos as evidências de que no próximo ciclo que começa daqui a alguns dias o ciclo tarifário de julho de 2023 a junho de 2024 os consumidores em determinadas regiões terão suas tarifas de uso do sistema de transmissão que é um dos componentes da tarifa será reduzido em que pese alguns geradores em algumas regiões também terão suas tarifas ligeiramente aumentadas por conta exatamente da consideração desse condomínio e também pela reconfiguração como bem salientou o procurador Luiz Eduardo a reconfiguração do sistema elétrico brasileiro com a presença maciça de alguns empreendimentos na região em algumas regiões mudou a configuração do sistema então isso é um fato e nós tivemos que fazer essa mudança por conta dessa reconfiguração para atender a lei para atender a lei 9427 que foi alterada pela 1848 lá em 2004 determinando que quem mais utiliza o sistema mais deve pagar por isso então essa é a regra e na medida em que houve uma estabilização no caso da Viana da Uteviana uma estabilização por 10 anos e houve essa reconfiguração do sistema se nós não fizermos a atualização do valor uma parte disso a parte que ele deixa de pagar será distribuída sim entre os demais consumidores os demais usuários da rede então é por essa razão que nós não temos como fazer diferente nesse caso em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conhecer e no mérito negar o provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Termoelétrica Viana S.A. face ao despacho 169 de 2021 solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo por favor que apregou o próximo item da pauta item 3 processo 48.500 0 0 68 15 2022 10 assunto requerimento administrativo protocolado pela Eletrobras Termo Nuclear S.A. Eletronuclear com vistas ao reconhecimento de energia não fornecida e isentada de ressarcimento diretor relator Ricardo Tille e diretora relatora do voto vista Agnes da Costa Então no bloco da 47ª reunião público-ordinária de diretores de 2022 foi pautado o processo em tela de relatoria do diretor Ricardo Tille ocasião na qual eu pedi vista do processo incorporo o relatório do diretor relator destacando as manifestações das áreas técnicas superintendência de regulação e estudos de mercados SRM os antigos nomes superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG por intermédio do memorando número 48 2002 de anel de 22 de dezembro de 22 solicitei à procuradoria federal junto a anel sua manifestação quanto a matéria que foi exarada por meio do parecer 14 de 2023 PF anel pgf agu de 13 de janeiro de 23 aprovado e complementado por meio do despacho 79 23 pf anel pgf agu de 19 de janeiro de 23 por meio da carta do 027 23 de 10 de março de 23 a eletronucleia recaminhou memoriais a pf anel foi novamente consultada por meio do intermédio do memorando 131 23 sd anel de 10 de abril de 23 e se manifestou por meio da nota jurídica número 13 23 pf anel pgf agu de 25 de maio de 23 aprovado por meio do despacho 665 2023 pf anel pgf agu de 25 de maio de 2023 é o relatório e aí acho que não sei aparecer nós temos que ouvir a procuradoria a diretora Agnes procurador Luiz Eduardo por favor senhores diretores e senhora diretora a procuradoria se manifestou duas vezes nesse processo uma vez por meio de parecer outra vez por meio de uma nota e o entendimento da procuradoria no sentido de que a utilização de um excludente de responsabilidade ela desobriga as partes do cumprimento de sua obrigação então por essa razão ao desobrigar a termo nucleado fornecimento de energia desobrigou também o consumidor do pagamento da receita bem então vou vou fazer uma apresentação em vez de ler o voto porque o voto está longo e está disponível desde ontem ontem eu disponibilizei o voto preferi fazer a apresentação para resumir um pouco então em vez de ler 22 páginas vou ler 11 slides mas é para dizer que não foi fácil fazer formar uma convicção sobre esse processo e como a gente mostrou aqui a gente teve que fazer duas consultas da procuradoria recebeu mais informações dos próprios da própria requerente então no fundo a gente está tratando aqui de um requerimento administrativo interposto pela eletronuclear com vista reconhecimento de algo chamado energia não forminecida isentada de ressarcimento o pleito dela é de não restituir valores já recebidos por energia não entregue e aí atribui como causa a pandemia e a situação particular de regulada pela que nem então nos autos do processo está explicado de fato que durante a pandemia a que nem não conseguiu fazer inspeções ou o que tinha que fazer então ela teve que parar e isso foi motivado nos autos do processo então aí conta que então o montante de energia não entregue e o ressarcimento devido de 99 milhões pagos é isso né 99 milhões pagos em 12 vezes em 2022 que já está pago então isso a gente certificou com a CCE e aí qual é eu acho que na linha do que o procurador falou assim se a gente der provimento eletronuclear a gente afasta a cobrança do ressarcimento e a gente onera os consumidores finais das concessionárias e permissionárias de distribuição cotistas o que faria com que elas pagassem por uma energia que não foi entregue e aí então a fundamentação do requerimento aquilo que eu estava contando brevemente para vocês ela fundamentou com base no despacho da ANEL 3155 de outubro de 22 que autorizou excepcionalmente o INS a examinar os pedidos de expurgos por eventos decorrentes da pandemia da covid e definição de taxas de indisponibilidade apuradas e aí por meio da carta o INS concordou com o pedido de expurgo de 366 horas 14 dias no cálculo do tape de ANGRA 2 então o cerne da controvérsia diz respeito a abrangência do despacho então se os efeitos estão restritos ao expurgo dos eventos decorrentes da pandemia tão somente no cálculo de indisponibilidades apuradas não tendo sido reconhecido excludentes e responsáveis para outras situações que no caso são os efeitos comerciais conforme consta a nota técnica da SRM onde é possível ou se é possível ampliar o escopo da aplicação abrangendo as consequências comerciais no ambiente regulado excepcionalizando o ressarcimento contratual devido para a eletroclear em face da energia não entregue então mesmo permitindo o expurgo de indisponibilidade seja em razão dos efeitos da pandemia conforme o espaço seja em razão de qualquer outra situação prevista na norma como disponibilidade passível de desconsideração todos os geradores não recebem pela energia que deixou de ser entregue no período que a usina esteve possibilitada de gerar o expurgo de indisponibilidade pela ONS impede e aí qual que é o efeito do expurgo de indisponibilidade por que ele existe é para impedir a degradação da garantia física da usina mas não autoriza que a agente de geração receba pela energia não entregue enquanto a usina estava indisponível então trata-se de uma regra prévia que é aplicada a todos os agentes de geração inclusive a eletronuclear a despeito de suas peculiaridades e aí então o diretor Tire votou pelo provimento do requerimento administrativo para fins de utilização das 366 horas apuradas como energia não fornecida e desentrada de ressarcimento entre outras providências então assim só para deixar muito claro eu reconheço o caráter singular da usina nuclear de Angra de todas as nucleares no fundo inclusive considerando toda a questão de ser também fiscalizada e regulada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear mas diferentemente do diretor relator eu entendo que o caso em tela guarda mais similaridade com usinas termoelétricas inflexíveis sujeitas ao ressarcimento de energia não entregue no caso de disponibilidade e não com usinas hidrelétricas sob o regime previsto na lei 12.783 que deixam de perceber redução da receita anual geração RAG quando desconsiderada a disponibilidade da luz da usina luz do despacho 3.155 isso foi até o que a gente discutiu no dia da reunião pública no final de 2022 então qual foi o trabalho que a gente teve assim e foi um trabalho bastante minucioso no sentido de inclusive consultar as áreas e a procuradoria para ver o que que rege de fato a comercialização da energia de Angra 1 e 2 então peculiaridade da legislação que rege a comercialização de Angra 1 e 2 então é a lei 12.111 que salve melhor juízo isso a gente justamente avaliou com a procuradoria não proporciona eletronuclear a possibilidade de recomposição de laço contextual por meio de aquisição de energia para entrega no lugar daquela não gerada por seus empreendimentos e também consigo vislumbrar o fato que a energia ser alocada compulsoriamente por meio de cotas a todos os consumidores no ACR nos termos dos contratos de corta de energia nuclear é possível admitir que o risco de indisponibilidade também fosse alocado ao consumidor então essa foi a pergunta que a gente fez para a procuradoria embora não esteja explicitamente tratado em lei nem na regulação e aí foi solicitada então a procuradoria manifestação apontando para eventuais previsões legais ou infralegais bem como precedentes regulatórios que explicitamente apresentem regras para o tratamento dos reflexos comerciais em termos de obrigação de ressarcimento no caso de indisponibilidade ou na ausência dessas previsões legais ou inflegais para a possibilidade de interpretação teleológica dos comandos legais que permitam excepcionalizar o ressarcimento contratual devido ao eletronuclear em face da energia não entregue e aí a procuradoria então ela levantou o arcabonço vigente e ela diz que o despacho da ANEL não autoriza que o excludente relacionado à pandemia desonere os agentes de outros compromissos comerciais e regulatórios distintos do expurgos por indisponibilidade e pela inexistência de fundamento jurídico para secatar o pleito da eletronuclear do recebimento para a energia não entregue e aí a gente então recuperou o que existe de regras então tem essa resolução normativa 1009 de 22 que regula a comercialização da energia produzida pela eletronuclear e aí os dispositivos específicos que é o artigo 73 a 76 da seção 3 do capítulo 3 e ainda o módulo 23 das regras de comercialização aqui tem a versão que estabelece como se dá a determinação do ressarcimento então existe uma regra bem específica para eletronuclear e aí o entendimento da procuradoria é pela aplicação da regra de comercialização que aplicando-se a regra de comercialização implica um ressarcimento anual desses 99 milhões que eu mencionei que corresponde à valoração da energia não entregue ao PLD não entregue ao PLD médio de 21 porque está na regra haja vista que o PLD foi superior à tarifa da eletronuclear de 21 segundo as regras que regulam a comercialização da energia de ângara 2 e aí então a procuradora também entende que não havendo geração suficiente para atender as cotas já adquiridas pelas distribuidoras a eletronuclear deve restituir os valores recebidos e que a obrigação de ressarcimento pela energia que deixou de ser entregue não é afastada por um excludente de responsabilidade que eu transcrevi então assim em termos simples a excludente de responsabilidade suspende obrigação assumidas no contrato ou seja as partes consumidor e gerador não poderão exigir da outra aquilo que foi pactuado o gerador estará isento de entregar a energia e o consumidor não pagará por aquilo que não consumiu e aí a gente ainda foi atrás de outros a gente foi conversando que coisa que peça existe ainda outra coisa que a gente poderia olhar se não se aplica também a eletronuclear então a gente fez essa avaliação do enquadramento excludente como constraint of então a PF também analisou que não é possível fazer a comparação da questão oposta com o eventual pagamento pela não entrega de energia em decorrência da restrição de redes elétricas também conhecida como constraint of que é custeado pelos encargos de serviços de sistema e aí prevê então o constraint of prevê está previsto especialmente na 10.848 e do decreto 5.163 e aí depois a gente levantou informações junto do CCE e na regra lá de comercialização que fala justamente dessa energia não fornecida esse acrônimo ele foi utilizar em anos anteriores tão somente para contemplar efeitos de frustração de entrega decorrente de constraint of pelas usinas termonucleares com base nas informações recebidas pelo ONS no montante do montante em que as termonucleares deixaram de fornecer ao sistema em decorrência da restrição elétrica ao SIM o que não é o caso e aí depois a gente vendo então os memoriais eles falam assim poxa mas o que que a eletronuclear trouxe que a gente estaria aplicando isso como se fosse uma sanção então aqui na carta a eletronuclear apresentou memoriais questionando a manifestação ela defende a tese que a ideia por trás do acrônimo da energia não fornecida isenta seria de afastar a penalidade do ressarcimento por eventos que fogem a sua gestão de modo que qualquer penalização ou sanção a empresa pode prejudicar sua capacidade de operação e afetar a segurança energética do país e aí a tese da eletronuclear apresentada nessas contrarrazões consiste em tentar vincular a necessidade de ressarcimento que seria afastada com a atribuição da energia ao dado de entrada da energia não fornecida isenta de ressarcimento a uma penalidade regulatória que argumenta a requerente permitir esse afastamento em razão de excludente responsabilidade e aí sobre isso a procuradora foi bastante enfática também o indeferimento do pleito não representa qualquer sanção ou reprimenda mas tão somente o ressarcimento financeiro pela ausência de prestação de entrega aos consumidores ou seja trata-se de um valor a ser desenvolvido porque já pago pelo consumidor sem que ele por sua vez tenha recebido energia o ressarcimento contratual da eletronuclear não pretende reprimir qualquer conduta do agente pois possui nítido caráter restituitório e recompone os valores já pagos e aí a procuradoria entende que a repercussão do excludente de responsabilidade sobre as obrigações eletronuclear deve percorrer os princípios do direito civil e não do direito penal sancionatório e aí voltando para o ponto trazido pelo diretor Tille a gente falou assim mas teria como faz sentido a gente estender a lógica daquilo que se aplica às usinas cotistas então o que foi discutido no processo está no voto é que a procuradoria não vislumbra similitude jurídica entre a situação das usinas hidrelétricas em regimes de cota e ANGRA 2 que permite isentar a eletronuclear do ressarcimento pela energia não entregue em razão da sua indisponibilidade ANGRA 2 não é amparada pela 12783 que dá guarida ao tratamento aplicado às usinas hidrelétricas cuja energia está contratada no regime de cotas nos termos da 12783 e nesse ponto concordo com a procuradoria que era o que eu tinha opinado já no dia da reunião na RAG das usinas cotistas há uma parcela de ajuste com incentivo econômico para que a usina mantenha as taxas de indisponibilidade inferiores àquela de referência mas essa parcela de ajuste que chama AJL está prevista no contrato de concessão então ela é prevista das usinas e na regulação da ANEL e leva em conta a indisponibilidade das usinas hidrelétricas então expurgada a indisponibilidade da usina por qualquer ocasião que seja no caso das cotistas o gerador não percebe a minoração de GAG mas isso está previsto no contrato de concessão nas regras ANEL e abarcado pela 12783 e aí por que sim no fundo meio que voltando ao ponto inicial eu entendo que o caso é muito mais próximo das termoelétricas inflexíveis então porque o tratamento financeiro do ressarcimento devido por entrega de energia inferior à inflexibilidade está previsto em contrato regulado e nas regras de comercialização sem exceção e para o caso em tela a regra de ressarcimento também está prevista na regulação e nas regras de comercialização não caber na priori exceção e aí outra questão trazida nos memoriais é que isso teria a gente deveria talvez tratar isso como se fosse uma revisão tarifária extraordinária então a eletronuclear alega que a procuraria teria sido omissa ao não explorar o enquadramento da controvérsia como uma espécie de revisão extraordinária com base em uma interpretação finalística do regulamento e aí falava o módulo 6 do módulo 6.7 do PRORETE estabelece os mecanismos de alteração da receita de venda de energia elétrica das usinas AMREO e 2 prevendo a hipótese de revisão extraordinária e a PF argumenta que no presente caso não está se promovendo qualquer alteração de receita de venda de energia e que a receita de venda fixada pela NEO garante o equilíbrio econômico financeiro da usina não tendo sido afetada pelas restrições decorrentes da pandemia e a PF explica que o equilíbrio econômico financeiro é uma verdadeira via de mão dupla e que no caso devem ser restituídos ao consumir os valores pagos para a energia que deixou de ser entregue no período de disponibilidade independentemente de a eletroclinária ter sido ou não responsável pelo evento e aí se efetivamente o ressarcimento teria o condão de desequilibrar o contato entendo eu que a eletroclinária tem o direito de preter o reequilíbrio econômico junto à ANEL que vai proceder com o devido escrutínio e julgar se é cabível e reequilibrar não serve o reequilíbrio econômico financeiro de argumento que tem seu rito próprio como argumento para afastar o pagamento do ressarcimento devido pelo eletro nuclear e aí além disso a gente ainda discutiu se a gente aplicava o PLD mínimo o PLD médio de 21 como está na regra de comercialização ou apenas o preço do próprio contrato das cotas da UGINA e aqui eu vou pular isso mas no fundo a gente de fato percorreu todo o regramento e a PF também considera juridicamente correta a recomendação da SRM de que o ressarcimento deve seguir a regra regulatória vigente não havendo razão para excluir do cálculo eventual a majoração pelo PLD médio e por fim eu acho que esse é um argumento muito importante porque é um argumento que me assusta muito quando a gente vê esses memoriais de risco a segurança energética do SIM então assim a eletro nuclear argumenta que qualquer penalização ou sanção à empresa pode prejudicar sua capacidade de operação e afetar a segurança energética do país então assim o que a gente observa que as usinas nucleares já passaram por paradas de forma programada de troca de combustível não se nota qualquer distúrbio a segurança energética para o sistema nesse sentido além disso em 2021 foi um ano de crise severo e mesmo naquele cenário o país superou a restrição energética atravessou o período seco não obstante a indisponibilidade mais longa programada de Angra 2 e além disso no caso específico do ressarcimento de 2021 ele já foi pago pela eletronuclear em 2022 e não consta que tal fato tenha acarretado qualquer distúrbio operacional para as usinas termonucleares e muito menos tenha comprometido o suprimento energético do sistema interligado nacional então assim em resumo é possível verificar que foram buscadas diversas soluções regulatórias para enquadrar o pleito da eletronuclear no arcabouço legal vigente incluindo legislação e jurisprudência setorial levando em conta suas peculiaridades não há um paro legal e regulatório para dar provimento ao requerimento da eletronuclear mesmo tomando como irrefutável excludente de responsabilidade visto que seu reconhecimento acarreta a suspensão do contrato afastando direitos e obrigações que não é possível tratar a indisponibilidade da usina de forma similar ao tratamento do constraint off e que não há plausibilidade jurídica em afastar do ressarcimento a majoração pelo P&D médio de 2021 em consonância com a recomendação da área técnica e da procuradoria concluo por negar o provimento ao requerimento administrativo interposto pelo eletronuclear mantendo a cobrança do ressarcimento conforme previsto na regulação e nas regras de comercialização diretor Agnes seria importante que você por favor leça o dispositivo mas eu leio posso colocar o dispositivo diante do exposto de que consta o processo 418-8500-006815-2022-10 voto por conhecer do requerimento interposto pelo eletronuclear termonuclear SA com vistas à utilização de 366 horas apuradas pela ONS como energia não fornecida isenta de ressarcimento para no mérito negar-lhe provimento bem como é um voto de vistas então eu vou solicitar primeiramente ao diretor Ricardo a sua manifestação eu primeiro venho concordando com a doutora Agnes eu acho que foi um processo difícil ímpar porque trata-se de uma usina que tem características muito peculiares também concordo que a questão da excludente está posta e está resolvida houve um excludente de responsabilidade a questão aqui é ver os efeitos da excludente de responsabilidade quando a doutora Agnes faz uma comparação com o contato de usina térmica inflexível eu não consigo fazer a mesma comparação não consegui fazer a mesma comparação e vejo também que a questão da legislação em vigor também é bastante omissa que a gente não tem um aparo regulatório bastante forte nesse sentido mas eu vejo um pouco diferente porque a usina de Angra ela é uma usina cotista e ela não tem uma receita fixa ou uma receita variável no caso de uma usina térmica comum que ela tem uma receita fixa ou uma receita variável e parte da receita variável da inflexibilidade está dentro da receita fixa é um processo meio mais difícil de comparar quando eu fiz a análise eu levei para um caminho pensando mais numa questão de uma transmissora que tem uma RAP que é mensal uma cota do ano quando ela tem uma excludente de responsabilidade você exclui a PVI e ela recebe a RAP integral mesmo estando fora de operação então assim quando você olha para uma cota de uma usina que ela apesar de ser cotista ela não tem uma receita fixa ela tem uma receita em meia goate e hora então a receita ela receita dela é por energia e efetivamente ela deixou de entregar a energia para uma excludente que foi reconhecida por nós inclusive para a doutora então assim ao meu ver apesar de frágil a regulamentação a respeito não há muita coisa ou usina diferente as cotistas as cotistas hidráulicas que existem existe essa previsão legal porque quando ela deixa de entregar por algum momento ela participa lá do rateio da RAP então assim no caso da ANGRA por ser cotista e não ter essa previsão ao meu entendimento entendo que como a parte da arrecadação dela está vinculada à energia não ressarcia a energia eu não estou pagando efetivamente o efeito da excludente então mantenho meu voto e continuo pensando da mesma maneira em discussão realmente não é um tema dos mais simples porque no voto do diretor Chile faz um comparativo com hidrelétrica cotista no voto vista da diretora Agnes com uma termoelétrica inflexível e na fala agora do diretor Chile também faz um comparativo com transmissoras então realmente não é nada simples tentar entender esse caso mas antes de tentar buscar algum tipo de suporte argumentativo em cada um dos votos apresentados eu penso que a gente deve efetivamente olhar a usina nuclear Angra 1 Angra 2 esses ativos de eletronuclear de modo realmente diferenciado e no Brasil não temos base comparativa alguma nós temos duas usinas nucleares uma terceira que está em 30% parece que de construção e aguardando ver se vai ser concluído mas no Brasil apenas dois ativos de térmicas nucleares se a gente olha para a América do Sul tem térmica nuclear também na Argentina se amplia um pouco mais e olha a América Latina tem no México e essa é a nossa base comparativa em termos de América Latina levando em conta o conjunto são sete usinas duas no Brasil e as cinco que tem México e Argentina conjuntamente por isso que não é de estranhar que dentro de uma lógica de mindset de maneira de tentar entender tente fazer uma proxy com térmica com hidrelétrica com transmissora é efetivamente o que nós temos agora olhando o caso e da maneira que eu consigo enxergar efetivamente teve o despacho de 2021 e teve o reconhecimento de excludente pelo NS das 334 horas equivalente a 336 horas o equivalente a 14 dias mas ali de modo muito direto imediato não tratava unicamente da geração térmica nuclear mas de todos ativos de geração era como foi colocado no voto da diretora Agnes no sentido de fazer com que não tivesse degradação da garantia física então de algum modo ali fazer com que fosse possível entender essa excludente no aspecto de não degradar a garantia física agora o passo seguinte que é o aspecto comercial efetivamente esse entendimento que foi dado da possibilidade do NS de reconhecer ele não endereça aquilo que seria a preocupação efetiva do plano comercial por quê? porque como foi apresentado no voto vista da diretora Agnes apesar de ter tentado de todas as maneiras verificar alternativas Constrain-Off e tantas outras não há como você fazer com que a térmica nuclear Angra 2 no caso ela conseguisse fazer com que ela recompusesse o lastro comercial não tem esse mecanismo e aí nós temos também que entender pelo menos é a parte do meu convencimento que tudo isso se dá num ambiente em que ainda existia a pandemia e pelo que está dito em 2021 não foi feita aliás em 2020 em 2020 em 2020 não foi feita a parada programada fazendo com que a parada programada ela fosse para 2021 e então fez com que o prazo ele fosse superado em termos de 14 dias hoje não 30 foi 44 dias de parada programada de manutenção efetivamente a gente consegue entender a peculiaridade que é fazer uma manutenção programada num ativo que tem como fonte de geração um combustível nuclear então se efetivamente em 2020 que era o período mais severo mais duro da pandemia não houve qualquer tipo de parada significa que a cautela ela deveria ser redobrada em 2021 justamente por conta do combustível que é utilizado nessa térmica nuclear então se efetivamente foi feita uma parada programada no ano seguinte não em 2020 mas em 2021 que fez com que passasse 14 dias além do razoável e houve esse despacho da agência o reconhecimento da excludente pelo ONS no sentido de reconhecer e não afetar a garantia física pra mim no caso específico individualizado bem único da eletronuclear desse ativo da usina nuclear faz sentido que a gente entenda que esse despacho ele projeta efeitos não somente no aspecto do lastro mas também da energia pois do contrário nós faremos com que haja uma penalização ali em termos de cálculo da ordem de 100 milhões de reais 99 milhões de reais uma penalização sem que fosse possível diante de todas essas peculiaridades e características específicas fazer com que a eletronuclear ela tivesse condições de recompor o lastro comercial da energia que não foi fornecida por isso eu entendo que o o melhor encaminhamento seria no sentido da gente fazer com que fosse possível entender que aquele despacho reconhecimento excludente do INS ele vale tanto para fins de lastro de garantia física como também para lastro comercial e nesse sentido eu vou na mesma linha do voto do diretor Ricardo bem dago se há alguma outra observação diretor Ricardo diretor Agnes diretor Fernando eu tenho só uma observação assim no sentido que assim entendo as peculiaridades do gerador mas assim a gente tem regras muito específicas para eletronuclear que a gente assim no fundo a gente levantou mas não é só isso o que me preocupa é muito um ponto trazido pelo procurador do quanto que o consumidor pagou para uma energia que não foi entregue não existe nenhuma previsão para nuclear para isso acontecer entendeu e isso me preocupa muito a gente estender esse tipo de entendimento numa coisa justamente é cota uma coisa completamente regulada o consumo não tem nada a dizer sobre isso então assim eu fico bastante preocupado com esse entendimento entendeu é bastante razoável a preocupação da diretora Agnes como foi dito por todos aqui nós estamos diante de um caso bastante complexo e é o que eu me prendo muito ao que disse o diretor Fernando e que faz parte do voto do diretor relator original nós tivemos aqui um reconhecimento de excludente e responsabilidade então eu acho que esse para mim é o ponto central de toda essa discussão não há como nós reconhecermos um excludente de responsabilidade e depois atribuir responsabilidade porque foi excluída a responsabilidade foi afastada a responsabilidade então nós não podemos é como se estivéssemos retroagindo aquela decisão anterior de excludente de responsabilidade essa era a minha única observação e votação nós temos dois votos o voto de vistas e o voto do diretor relator original nós ainda estamos em votação ele apenas manifestou esse endereço mas nós ainda vamos votar então em votação eu acho que o Ricardo começa o Ricardo começa porque ele pode mudar o voto dele mantenho meu voto ok diretor Fernando a diretora Agnes mantém o voto dela eu mantenho meu voto eu voto com o relator eu também voto com o relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por maioria de votos por conhecer do requerimento interposto pela Eletrobras termonuclear SA com vistas a utilização das 336 horas apuradas pela ONS como energia não fornecida isentada perdão eu estou lendo aqui o voto de vista só um minuto por favor aqui tem dois votos aqui e não há referências um deles ser o de vista por isso eu precisei abrir os dois o original está como voto e o de vista também como voto então eu tive essa dificuldade mas eu vou aqui apresentar vou ler aqui o dispositivo então repetindo a diretoria da ANEL decidiu por maioria de votos aprovar o requerimento interposto por Eletrobras Termonuclear SA com vistas a utilização das 336 horas apuradas pela ONS como energia não fornecida isenta de ressarcimento e determinar a CCE o reprocessamento das liquidações financeiras mensais das usinas ANGRA 2 cujo valor de energia não fornecida isentada de ressarcimento contenha as indisponibilidades ocorridas no período de 336 horas no ano de 2021 expurgando assim os ressarcimentos mensais ocorridos durante o ano de 2022 as diferenças resultantes desse reprocessamento em relação ao valor efetivamente liquidado deverão ser incluídas no processo das liquidações financeiras mensais em 12 parcelas atualizadas de acordo com as regras de comercialização solicito ao secretário-geral por favor que apregoe o próximo item da pauta item 4 item 4 processo 48.100 0,0 10,87 1,996 19 assunto resultado da consulta pública número 16 de 2023 instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do contrato de concessão que regulará nos termos do decreto 9.271 de 2018 a exploração por empresa oriunda da privatização da companhia paranaense de energia dos potenciais de energia hidráulica denominados usina hidrelétrica o HE governador ney amintas de barros braga e o HE governador jose rixa ambas doravante denominadas o HE segredo e salto caxias diretor relator fernando mosna obrigada as usinas hidrelétricas o HE segredo e salto caxias estão otorgadas a copel geração e transmissão s.a. copel gt nos termos do decreto número 84.209 de 14 de novembro de 1979 e do decreto número 84.680 de 2 de maio de 1980 respectivamente as informações das usinas indicadas no quadro 1 abaixo onde indica a usina segredo e a salto caxias tudo com base na nota técnica número 195 de 2023 da SCE SGM ANEL em 24 de junho de 1999 a copel assinou o contrato de concessão número 45 de 99 ANEL que reuniu dentre outras concessões a da OHS segredo e da OHS salto caxias com término de vigência em 15 de novembro de 2009 e em 4 de maio de 2010 respectivamente posteriormente esses termos finais foram prorrogados por meio da portaria do MME número 331 de 1º de setembro de 2009 pelo prazo de 20 anos todavia em consequência da repactuação do risco hidrológico os termos finais dessas outorgas de concessão foram alterados para as datas discriminadas no quadro 1 por meio da resolução autorizativa número 11.345 de 15 de março de 2022 em 25 de janeiro de 2018 foi emitido o decreto número 9.271 que regulamenta a outorga de contrato de concessão no setor elétrico associada à privatização de titular de concessão de serviço público de energia elétrica nos termos da lei número 9.074 de 7 de julho de 1995 estabelecendo no artigo 3º que esse contrato deverá ser aprovado pela ANEL e integrar o edital do leilão de privatização em 24 de novembro de 2022 foi publicada no Diário Oficial do Paraná a lei estadual número 21.272 de 2022 por meio da qual autorizou-se o poder executivo daquele estado a prosseguir com a desestatização da Copel e suas subsidiárias em 25 de novembro de 2022 a Copel e sua subsidiária Copel GT encaminharam carta ao MME por meio da qual requisitou-se o enquadramento da OHS Segredo da OHS Alto Caxias ao decreto número 9.271 de 2018 bem como que fossem tomadas as providências para a elaboração de minuta de contrato e para a definição dos valores mínimos de outorga e dos demais parâmetros necessários para a modelagem da desestatização pretendida por meio do ofício número 488 de 2022 da Secretaria de Energia da MME de 29 de novembro de 2022 o Ministério de Minas e Energia solicitou à ANEL informações para fins de cálculo da modelagem de desestatização dessas usinas nos termos do decreto número 9.271 de 2018 com base em dois cenários cenário 1 outorga de novo contrato com vigência a partir de janeiro de 2024 e com novos valores de garantia física e 2 manutenção das condições de atual contrato até o seu término com manutenção do valor das garantias físicas vigentes por meio do ofício número 29 de 2023 SEMME de 15 de fevereiro de 2023 o MME informou à ANEL que além das UHS Segredo e UHS Salto Caxias a UHE Governador Bento Munhões da Rocha Neto Foz da Areia foi incluída no processo de desestatização da Copel e solicitou encaminhamento de informações atualizadas da UHE Foz do Areia adicionalmente solicitou a adoção de providências quanto à aprovação da minuta de contrato de concessão de geração de energia elétrica que integrará o prospecto de oferta pública de desestatização da Copel nos termos do artigo 3º do decreto número 9.271 de 2018 cabe ressaltar que a minuta de contrato de concessão de geração de energia elétrica que regulará a nova outorga referente ao HE Foz do Areia que também foi incluída no processo de desestatização da Copel já foi objeto da consulta pública número 37 de 2021 e foi aprovada pela diretoria colegiada da ANEL por meio do despacho número 600 de 8 de março de 2022 na sessão de sorteio público ordinário número 14 de 2023 realizada em 17 de abril de 2023 o processo foi a mim distribuído em 18 de abril de 2023 por meio da nota técnica número 290 2023 SCG ANEL a então superintendência de concessões e autorizações de geração SCG encaminhou proposta de novo contrato de concessão que regulará a exploração por empresa oriunda da privatização da Copel da ESOHS Segredo e Salto Caxias à diretoria colegiada da ANEL recomendando a abertura de consulta pública para aprimoramento da proposta da minuta de contrato que regulará nos termos do decreto número 9.271 de 2018 a nova outorga de concessão das usinas em comento a diretoria colegiada da ANEL deliberou o tema em 23 de maio de 2023 por meio do aviso de abertura de consulta pública publicada em 24 de maio de 2023 foi aberta a consulta pública número 16 de 2023 com período de contribuição entre 24 de maio e 15 de junho de 2023 a fim de colher subsídios para aprimoramento da minuta do contrato de concessão que regulará nos termos do decreto número 9.271 de 2018 a exploração por empresa oriunda da privatização da Coppel dos potenciais de energia hidráulica denominados OHE Governador Neiamintas de Barros Braga Segredo OHE Governador José Richa Salto Caxias bem como para aprovar as alterações na minuta de contrato de concessão que regulará a outorga da OHE Governador Bento Munhoz da Rocha Neto Foz do Areia aprovada pelo despacho número 600 de 2022 de forma que passe a refletir o disposto na portaria interministerial MME número 1 de 2023 e na portaria MME número 726 de 2023 No período da consulta pública número 16 de 2023 foram recebidos sete correios eletrônicos de instituições distintas totalizando 37 contribuições Por meio do memorando número 48 de 2023 S.E. Anel de 19 de junho de 2023 a S.E. solicitou manifestação jurídica da Procuradoria Federal junto a Anel PF Anel em especial frente ao aspecto acerca da subcláusula que trata da renúncia por parte da concessionária a qualquer direito a indenização por investimentos ainda não amortizados referente ao projeto básico e por investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados A consulta foi respondida por meio do parecer número 178 de 2023 da Procuradoria de 20 de junho de 2023 aprovado por meio do despacho número 825 de 2023 de 21 de junho de 2023 Em 23 de junho por meio da nota técnica número 195 de 2023 da S.E. e S.G.M. A S.E. e a S.G.M. recomendaram aprovar a minuta do contrato de concessão que regulará a nova outorga referente ao H.S. Segredo e ao H.S. Alto Caxias nos termos do decreto número 9.271 de 2018 bem como aprovar as alterações na minuta do contrato de concessão que regulará a outorga da OHF Foz do Areia aprovada pelo despacho número 600 de 2022 é o que basta relatar Procurador Luiz Eduardo Senhores diretores como já adiantado pelo relator a Procuradoria se manifestou por meio de parecer em relação a um ponto muito específico que era sobre a manutenção da subcláusula sétima da cláusula terceira da minuta de contrato e a Procuradoria entendeu que essa cláusula que trata da renúncia à direito pré-existente ela deve permanecer na minuta do contrato Para ficar mais claro o voto eu pedi a apresentação técnica tanto da SEM como da SGM que vai ser feita tanto pela servidora Tatiana Geraldo Escolares e o servidor Matheus Machado Neves Bom dia a todos sou Tatiana Colares trabalho na SCS Superintendência de Concessões Permissões Autorizações de Serviços de Energia Elétrica Tá verdinho aqui Ah, porque eu falo baixo desculpa é e a minha apresentação vai passar pelos principais pontos normativos e depois sobre as principais contribuições recebidas no período da audiência pública da consulta pública desculpa O objeto da consulta pública 16 de 2023 é o aprimoramento da minuta do contrato de concessão que regulará nos termos do decreto 9271 de 2018 a exploração por empresa oriunda da privatização da Copel da OHE Governador Neyamitas de Barros Braga Segredo e da OHE Governador José Richa Salto Caxias bem como aprovar as alterações na minuta de contrato de concessão que regulará a outorga da OHE Governador Bento Bento Munhoz Foz do Areia aprovada pelo despacho número 600 de 2022 de forma que passa a refletir o disposto na portaria interministerial número 1 de 2023 e na portaria MME 726 de 2023 Então antes de entrar nas contribuições nas principais contribuições eu vou dar uma passada rápida pelos principais normativos que balizaram a nossa análise são eles o decreto 9721 de 2018 a lei do estado do Paraná número 21.272 de 2022 a portaria interministerial do Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda número 1 de 30 de março de 2023 e a portaria 726 do MME de 10 de abril de 2023 Os principais pontos do decreto 9271 que eu quero destacar aqui é o CAPT que ele regulamenta a otorga do contrato de concessão do setor elétrico associada a privatização de titular de concessão de serviço público de energia nos termos da lei 9.074 de 95 e o artigo primeiro traz que a União poderá otorgar novo contrato de concessão pelo prazo de até 30 anos contados da data de sua celebração à empresa resultante do processo licitatório de privatização de concessionários de serviço público de geração de energia sobre controle direto ou indireto da União Estado do Distrito Federal ou de Município nos termos estabelecidos no artigo 23 artigo 27 28 e 30 da lei 9074 de 95 o parágrafo primeiro do artigo segundo do decreto 9721 estabelece que o valor mínimo e a forma de pagamento da otorga de concessão de geração serão estabelecidas em ato conjunto pelos ministérios ministros do estado de minas e energia e da fazenda e o artigo terceiro traz que a minuta de contrato de concessão de geração de energia elétrica deverá ser aprovada pela ANEL e integrará o edital de leilão de privatização ou prospecto de oferta pública da pessoa jurídica de que trato capte do artigo primeiro segundo normativo que eu quero dar destaque é a lei do estado do Paraná que ela autorizou a transformação da copel em corporação através da alienação parcial das ações e destaque também para o artigo segundo que definiu que a operação de que trato o artigo primeiro será executada na modalidade de oferta pública de distribuição de ações ordinárias e ou certificada de depósito de ações terceiro normativo importante para nossa análise é a portaria interministerial número 1 de 30 de março que eu vou falar de forma mais expedita não vou ler tudo que está no slide porque o doutor Mosna já passou por esses normativos então destaco que no artigo primeiro a portaria estabelece o valor e a forma de pagamento da autóloga de concessão de energia elétrica o parágrafo segundo do artigo primeiro estabelece que o pagamento se dará em parcela única em até 20 dias contados do ato da assinatura dos novos contratos de concessão e o parágrafo terceiro mais na frente vocês vão ver que ele é importante para a nossa análise determina que a adição ao contrato de concessão implica na renúncia por parte dos concessionários a qualquer direito de indenização por investimentos ainda não amortizados referentes ao projeto básico e por investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados a portaria 726 de 2023 vou fazer da mesma forma que eu fiz com a portaria interministerial passar só pelos principais pontos determinou que a concessão será otorgada pelo prazo de 30 anos contados da assinatura do contrato o regime de concessão das usinas será o de produção independente de energia elétrica e essa portaria assim como a portaria interministerial traz que os contratos de concessão de que trata o CAPT deverão estabelecer que os concessionários não farão justa a indenização por investimentos ainda não amortizados referentes aos projetos básicos e por investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados agora a gente passa a consulta pública de fato o período de contribuição dessa consulta pública foi de 24 a 15 dos 6 período total de 22 dias ela foi uma consulta pública reduzida porque como a UHE Bento Munhoz faz do areia também faz também vai integrar o processo de oferta pública de desestatização da COPEL e ela tem vigência do fim do autógrafo em 1º de dezembro de 24 a gente teve que a gente observando o parágrafo 2º do decreto 972 9271 de 2018 tem que ele estabelece que a conclusão do processo de privatização com conclusão do processo de privatização deve ocorrer com prazo remanescente de concessão superior a 12 meses contados do advento termo de contratual ou ato de outorga então por causa da proximidade do fim da vigência da outorga de Bento Munhoz e todo o trâmite que ainda tem que ocorrer aqui no ministério e no estado do Paraná a gente o diretor Mosna reduziu o período de contribuições da audiência da consulta pública como o diretor Mosna falou a gente recebeu contribuições de sete entes totalizando 37 contribuições e agora a gente vai passar aos principais pontos os pontos que mereceram destaque o primeiro ponto fala sobre a previsão da prorrogação de outorga a gente recebeu uma contribuição duas contribuições da Coppel e da Enel pedindo para retirar a subcláusula única da cláusula segunda que diz que esse contrato não possui previsão de prorrogação na motivação eles alegam que a possibilidade ou não de prorrogação de outorga é uma questão legal sendo aplicável à legislação vigente além disso alega-se que a previsão viola o princípio da isonomia em relação às centrais elétricas brasileiras uma vez que os contratos de concessão para exploração dos potenciais de energia elétrica hidráulica abarcados por essa lei não contemplaram essa ressalva aqui é a motivação que a gente teve para incluir a subcláusula nesse contrato a gente se motivou baseado no artigo no parágrafo 4 do artigo 4 da lei 9074 de 1995 que dispõe que as concessões de geração de energia elétrica anteriores a 11 de dezembro de 2003 terão o prazo necessário a amortização dos investimentos limitados a 35 anos contados da data de assinatura do imprescindível contrato podendo ser prorrogado por até 20 anos a critério do poder concedente observadas as condições estabelecidas nos contratos e a portaria 331 de 2009 já prorrogou por 20 anos os termos finais das concessões da UHS Segredo e da Salto Caxias então na lei observando a lei atualmente a 9074 eles não tem direito a prorrogação por isso que a gente incluiu aquela subcláusula como a contribuição citou o caso da Eletrobras a gente revisitou a consulta pública número 48 de 2001 que tratou da desestatização da Eletrobras e nos baseamos no parecer 284 da Procuradoria aprovado por meio do despacho 511 de 28 de setembro de 2021 o despacho traz que não há impropriedade na cláusula que dispõe não haver previsão de prorrogação do prazo da concessão entendo que a cláusula pode ser incorretamente interpretada como proibição à prorrogação e outro ponto que merece destaque é o fato de não se prever a possibilidade de prorrogar no entanto não pode ser confundido de modo algum com a proibição de se prorrogar a concessão mesmo caso haja alteração do marco normativo então a recomendação da SCE é que apesar de demonstrado não haver conflito entre a redação proposta na minuta do contrato de concessão disponibilizada na consulta pública 16 de 2023 e o ordenamento vigente recomenda-se a supressão da subcláusula da subcláusula segunda da subcláusula única da cláusula segunda constante da minuta de contrato de concessão em linha com a argumentação disposta no despacho 511 bem como com o adotado no processo de privatização da Eletrobras e aí eu faço um adendo que como a Foz do Areia também faz parte desse processo de oferta pública a gente também vai recomendar a supressão da subcláusula única da cláusula segunda da minuta de contrato já aprovada para Bento Munhoz segundo ponto importante de contribuição é o que a procuradoria se manifestou nesse processo agora é o da renúncia a direito e indenização por investimentos ainda não amortizados referentes ao projeto básico e por investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados a subcláusula sétima traz que a adesão ao contrato de concessão implica na renúncia por parte da concessionária a qualquer direito a indenização por investimentos ainda não amortizados referentes ao projeto básico e por investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados cujos critérios e procedimentos para os cálculos foram definidos na resolução normativa ANEL 1027 de 2022 nos termos do artigo segundo do decreto 7.850 de 2012 a contribuição traz as seguintes alegações para a exclusão da subcláusula sétima que não há amparo legal para a previsão de renúncia a direitos preexistentes constantes da minuta do contrato que as condicionantes para a obtenção de outorga de novo contrato de concessão de geração contida no parágrafo segundo do artigo primeiro do decreto 9271 de 2018 não prevém a hipótese de renúncia a direitos pré-existentes e eles trazem também o parecer 284 de 2021 emitido pela procuradoria no âmbito da consulta pública 48 de 2021 seguido pela diretoria colegiada que recomendou a supressão da cláusula nesse sentido na minuta do contrato de concessão proposta para a exploração das usinas abarcadas pela lei 14182 de 2021 nesse slide eu trago a cláusula de renúncia que constava do contrato da Eletrobras que foi suprimida versus a cláusula de renúncia da Coppel a da Eletrobras traz que a concessionária renuncia a quaisquer direitos pré-existentes que contraria a lei 8987 de 1995 em conformidade com o artigo 25 da lei 9074 de 1995 referente à concessão das usinas hidrelétricas e a cláusula de renúncia da Coppel é a que eu li anteriormente então não vou ler de novo a nossa análise traz que a a subcláusula sétima submetida da minuta de contrato submetida à consulta pública reproduz a orientação do poder concedente exposta na portaria interministerial 1 de 2023 e na portaria MME 726 de 2023 de modo que a Léo não possui atribuição para afastar tal diretiva outro ponto importante é que o cálculo do valor de bonificação da outorga do contrato em questão considerou as indenizações por investimentos ainda não amortizados referente ao projeto básico das OHS bem como os investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados e por fim a gente destaca que o parecer 284 de 2021 não reconheceu a ilegalidade na cláusula de renúncia a direitos preexistentes que contrariassem a lei 8987 foi recomendada a supressão por entender que naquele caso no caso da Eletrobras a previsão era desnecessária uma vez que já houve renúncia de idêntico teor firmada pelas concessionárias instrumentos contratuais pretéritos portanto a ECE recomenda a manutenção da subcláusula sétima da cláusula terceira constante da minuta do contrato de concessão objeto da CP 16 de 2023 em atendimento ao disposto no parágrafo terceiro do artigo primeiro da portaria interministerial número 1 de 23 e da portaria 726 de 23 bem como a inclusão dessa subcláusula na minuta de contrato de concessão objeto da CP 37 de 2021 que é da Foz do Areia terceira contribuição é sobre a alocação de eventuais passivos pré-existentes propuseram a inclusão da subcláusula da subcláusula décima quarta na cláusula quarta que trata de obrigações e encargos da concessionária a subcláusula décima quarta proposta traz que o controlador anterior da concessionária deverá assumir integralmente os passivos pré-existentes incluindo os ocultos mas não limitados a financeiros tributários ambientais trabalhistas ações judiciais vícios ocultos em equipamentos e instalações não devendo ser imputado qualquer ônus a um novo acionista controlador referente a questões que tiveram origem antes da assinatura desse contrato sem limite temporal para essa assunção até que o passivo seja definitivamente resolvido a motivação que a contribuição traz é que em se tratando de manutenção do concessionário atual dentro da composição acionária do ativo é pertinente explicitar a necessidade de garantir a alocação adequada dos ônus e passivos relacionados ao período de exploração que antecedeu a entrada do novo acionista controlador sobre esse ponto a ECE opina entende que a operação que motiva a celebração do novo contrato privatização de concessionária de serviço público de geração controlada por ente público não afasta a regulação e a fiscalização da ANEL sobre o concessionário e implica na transferência ao novo consolador dos direitos e deveres decorrentes da concessão dessa forma a ECE recomenda a não inclusão da subcláusula proposta por fim o último ponto importante é da apuração das taxas de disponibilidade de que trata a resolução normativa 1033 de julho de 2022 e sobre esse ponto a SGM vai detalhar mais o que foi proposto era isso obrigada e desculpa o nervosismo já já é boa tarde boa tarde vou fazer a apresentação então só com relação a essa contribuição da Coppel relativa ao pedido de uma inclusão da subcláusula sétima e da cláusula quinta essa apresentação pode ter duas vertentes uma mais simples dizendo que o que eles pediram não se enquadra porque eles colocam ali a questão de padrão de qualidade por ação de padrão de qualidade eles não são usina cotista e a gente só apura ou acompanha a questão de padrão de qualidade para usinas cotistas então já poderíamos acabar aqui e partir para encerrar a apresentação ou se não a gente entrar um pouco no mérito da discussão por que eles queriam tratar esse assunto que a gente vai tentar estender um pouquinho mais então vou só fazer uma leitura do que eles estavam pedindo então para efeitos de apuração do padrão de qualidade do serviço de direção de energia elétrica e do laço de comercialização o índice de disponibilidade total verificado e as taxas de disponibilidade serão apuradas pelo INS a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da assinatura deste contrato sendo utilizados os valores de referência para complementação do período de análise caso não se disponha dos valores mensais apurados suficientes conforme disposto na resolução normativa 1033-26 de julho de 2022 ou da norma uma que venha a sucedê-la bem a fundamentação deles em princípio está baseada nesses dois itens assegurar a coerência e consistência entre as obrigações assumidas com o pagamento da autória de concessão e os direitos emergentes da exploração comercial das usinas hidrelétricas e dois mitigar a percepção de risco regulatório sobre a aplicação do disposto do artigo 15 do parágrafo 2 da resolução normativa 1033-26 de julho de 2022 esse artigo 15 ele só se aplica a usinas cotistas com relação ao padrão de qualidade a gente comenta um pouquinho mais para frente então para a gente entender qual que é a motivação desse pleito a gente fez uma explicação um pouco uma contextualização do que aconteceu para a gente poder chegar no motivo que eles pediram essa inclusão dessa cláusula então a usina teve uma primeira revisão de garantia física uma revisão ordinaria de garantia física aquela portaria do ministério ali foi todas as usinas do SIM basicamente todas que enquadravam dentro da resolução tiveram garantia física revista então as três da Copel estão dentro desse grupo daí você tinha ali as taxas de indisponibilidade total a forçada e a programada e os valores de garantia física para esse processo da troca do controle da empresa o município publicou uma nova garantia física uma revisão da garantia física e para essa revisão de garantia física adotou-se as taxas de indisponibilidade das usinas conforme o histórico delas recente referência a dezembro de 2021 segundo a informação da Copel então no caso da revisão dessa garantia física utilizou-se as taxas de indisponibilidade do histórico do agente e no outro o agente teve a opção de declarar limitado a tabela que consta da portaria normativa embaixo informada 42 como é que é o tratamento com relação a apuração e acompanhamento das taxas de indisponibilidade de usinas hidrelétricas então primeiro ponto esse artigo é o título 4 da apuração de disponibilidade da resolução 1033 era antiga 614 na consolidação ela foi para virou esse título 4 o que está previsto no normativo então o INS deve apurar mensalmente a disponibilidade das usinas considerando uma média móvel de 60 meses então essa é a regra o que no caso quando você não tem esses valores de 60 meses você preenche com o valor de referência e depois eventualmente dependendo da situação o INS pode expulgar alguns casos alguns eventos que ocorreram conforme um anexo da própria resolução e daí qual é a finalidade de fazer esse acompanhamento das taxas de indisponibilidade o papel dele é para poder participar das usinas lá do MRE como que você vai tratar disso lá dentro que é o que a gente chama de MRA que é o mecanismo de redução de energia segurada e daí como é que você faz o que você pode alocar lá dentro do MRE ele é o valor que vai ser alocado então ele é o mínimo entre a garantia física efetiva e a garantia física multiplicada pelo FID e o FID é uma comparação entre o que o agente está de fato entregando em relação à indisponibilidade e aquilo que está considerado no valor de referência então essa relação então se ele está melhor do que a referência ele consegue alocar toda a garantia física dele dentro do MRE e se isso estiver inferior vai ter uma redução mas o ponto que é importante frisar aqui e isso acho que é bastante relevante na discussão do pedido da Coppel é que o MRE ele não altera o montante de garantia física ele não faz nenhuma alteração não tem nenhum impacto sobre o que o agente pode comercializar de energia dentro do ambiente o que define isso de fato é a garantia física o MRE não tem nenhum papel não tem nenhuma influência com relação a isso do que vai ser possível se comercializar o que ele limita ali é eventualmente o que o agente pode alocar dentro do MRE porque ele não está entregando o que ele deveria estar entregando com relação a garantia física de concluação as taxas de disponibilidade de referência então feito essa contextualização do ambiente a gente passa para o caso que motivou em alguma medida a preocupação e o pedido da Coppel a UFOS do Areia ela tem isso aqui é um relatório de fiscalização dessa imagem da esquerda os agentes a fiscalização e o que foi identificado aqui acho que as letrinhas são pequenininhas mas a ideia de tentar mostrar aqui o que aconteceu ela vinha com um desempenho vou fazer mais uma observação a figura da esquerda é a indisponibilidade aquele a linha azul é a indisponibilidade forçada então ela vinha ali num patamar adequado e aconteceu que a partir de março abril abril de 22 ela teve um um problema de indisponibilidade forçada ali embaixo tem até a motivação no sistema de injeção da UG4 e que fez com que a taxa de indisponibilidade da usina fosse subindo então ela ficou muito mais indisponível do que o valor que tinha sido considerado ali em princípio naquela revisão de garantia física que era dezembro de 21 o histórico foi considerado ali e essa outra imagem da direita uma que foi mostrada pela Coppel para a gente numa reunião que nós estivemos ela é o contrário daquela anterior então mostra que a disponibilidade da usina está reduzindo a usina vermelha quando comparada ao valor de referência isso tem um efeito que eu mostrei ali com relação a MRA como ele está abaixo do valor de referência a usina vai perceber uma restrição ali dentro do do MRA mas não com relação a garantia física tá então passando agora aqui para a questão que a a Coppel trouxe ela levantou esses pontos nessa reunião que nós tivemos com eles com relação a preocupação que eles tinham de se aplicar o que está previsto na regra para o caso específico deles primeiro eles colocam a questão da modelagem de bônus considerou o fluxo de receita de garantia física comercializada livre de ajuste histórico do MRA inclusão de subcláusula sétima se alinha à equação financeira que definiu o bônus de outoga especialmente quanto o prazo remanescente a concessão inferior a 60 meses e a não inclusão de subcláusula provocava a degradação da garantia física consequente laço de comercialização associado pelos próximos 60 meses a contar da assinatura do novo contrato essa é a motivação agora quais seriam os efeitos se eventualmente a gente acatasse a inclusão daquela causa seria como se a gente pegasse o histórico dessa usina e expurgasse dizer que ela não tinha histórico nesses 60 meses ou a gente afastar a aplicação do MRA pelos próximos 60 meses esses seriam os efeitos da aplicação do que eles estariam pedindo então a avaliação nossa com relação ao título 4 ele aplica-se a todas as UHS despachadas centralmente pelo INES ou seja qualquer empreendimento que está dentro do ambiente do MRE ele é sujeito a aquelas características todas as usinas que passaram para o processo de revisão de garantia física que eu tinha mostrado naquela quadra anterior inclusive as usinas da Coppel estão sujeitas aquela revisão já estava se aplicando para elas a primeira revisão ordinária de garantia física então todos os agentes já estão submetidos àquele item a gente afastar o disposto na cláusula 4 recai sobre todos os participantes do MRE porque como eu comentei é como se a gente estivesse expurgando o histórico do agente então todo o MRE vai ter que sustentar aquela diferença com relação a esse empreendimento nenhum contrato de concessão inclusive das usinas da Eletrobras quando teve a desestatização da C3E da SESP mesmo os leilões das usinas cotistas que também em nenhum caso a gente dá um tratamento especial ou diferenciado para poder do que se refere ao ambiente de participação do MRE e via de regra o objetivo do contrato não é tratar de caso concreto é inclusive o contrário vamos falar que o agente se submete ao que está previsto no regramento vigente acho que isso eu já comentei e por fim o que eu tinha indicado ali que o MRE o MRA ele não altera nenhum elemento da garantia física a garantia foi continua sendo a mesma ele pode comercializar todo o montante a questão que tem é só com relação ao que é alocado para ele dentro do MRE e daí isso para poder mostrar que não tem nenhuma interferência no que foi previsto no portaria interministerial um lá de 30 de março que definiu o valor da bonificação de outorca tem um estratos da nota técnica da SEC que eles comentaram com o que está lá considerado então você tem ali a questão basicamente o que simplificadamente a gente falar o que é o valor presente líquido faz uma estimativa do que o agente tem de receber uma estimativa do que ele não teria de custos traz isso ao valor presente e define ali mais ou menos o valor que aquele empreendimento valeria que é aquele valor de 3.700 então o que tem ali que foi tratado então você tem uma estimativa de custos dos agentes com base na GAG uma estimativa de valor da energia de 150 reais por megawatt hora os valores de garantia física que estavam previstos naquela portaria que não é alterado de novo friso por conta dele participar ou não do MRE então isso não não é alterado tinha uma estimativa lá da depreciação uma taxa de UOC e aqui também uma questão de proteção do GSF de perdas elétricas considerada uma questão do GSF de 6,66 mas são todas estimativas e previsões do que uma expectativa do que poderia acontecer ao longo da contação em nenhum momento não tem nenhuma sinalização dentro desses documentos de que você não poderia ou não deveria aplicar o que está previsto no regramento vigente com relação ao MRE agora só fazendo um parênteses aqui que eu já tinha comentado ele cita muito nesse ato a questão do artigo 15 que é a apuração para o tratamento dentro do padrão de qualidade e o padrão de qualidade como eu falei ele não se aplica a esse empreendimento porque ele se aplica só para os rios cotistas porque naquela ocasião o que a gente precisava conseguir acompanhar era como que aquele agente que mudou de serviço ele não tem mais a obrigação de comercializar o interesse pela energia e sim deixar disponível como é que ele estava se portando então foi criada essa figura do padrão de qualidade e mesmo nesse caso é importante frisar de novo que a gente não alterou como que era o tratamento desses empreendimentos regime de cota dentro do ambiente do MRE a participação dentro do MRE não foi alterada a gente criou uma figura para poder acompanhar o desempenho desses empreendimentos que tinham mudado de alguma medida do regime e para deixar claro o decreto 9251 ele fala que esses empreendimentos vão ser tratados como PI tem que ter o serviço ajustado para PI e com isso eu concluo recomendando que não seja incluída essa subclausa da proposta na minuta contratual obrigado bem antes de passar para o dispositivo apenas para agradecer que eu trabalho tanto da SGM como da ECE que foi feito na SGM na liderança do Alessandro Cantarino superintendente e o superintendente adjunto Felipe Calabria e essa apresentação desse quarto ponto destacado aqui pelo especialista Matheus que dá para ver a complexidade do tema então eu agradeço e parabenizo pelo trabalho que foi feito o Calabria teve oportunidade de conversar comigo e com o Felipe da minha assessoria justamente sobre esse ponto esclarecendo qual que era o convencimento técnico e fez com que também fosse o convencimento deste relator da mesma forma agradecer aqui o trabalho da ECE da superintendente Ludmila da superintendente adjunta Thais e de modo muito especial para Tatiana porque vejam que foi um prazo de consulta pública mais exíguo e na reta final foram 37 contribuições e em cerca de uma semana a Tatiana deu conta de fazer análise de todas as contribuições e fazer com que nós tivéssemos uma nota técnica então parabéns pelo trabalho e pela apresentação viu Tatiana eu vou direto aqui para o dispositivo e aí a gente pode passar para a parte de discussão diante do exposto considerando que consta do processo número 48100 1087 1996 voto por aprovar a minuta do contrato de concessão que regulará a nova outorga referente ao HE governador Ney Barros Braga Segredo e ao HE governador José Richa Salto Caxias nos termos do decreto número 9271 de 2018 bem como aprovar as alterações na minuta do contrato de concessão que regulará a outorga da OHE governador Bento Munhões da Rocha Neto Foz do Areia aprovada pelo despacho número 600 de 2022 ao voto em discussão bom eu quero também fazer aqui as mesmas referências que fez o diretor Fernando parabenizando não só a SGM e aqui faço referência ao superintendente Alessandro e ao superintendente adjunto Felipe mas também a SCE também aqui presentes a superintendente Ludmilla e a superintendente adjunta Thais mas especialmente fazendo referência a apresentação técnica que foi realizada pelo Matheus da SGM e pela Tatiana da SCE também parabenizando pela apresentação de ambos e aí fazer referência que a Tatiana disse que estava um pouco preocupada e é assim que a gente espera mesmo que fique preocupado com as apresentações porque é só assim que a gente apresenta melhor e mesmo com essa observação que ela fez ela se portou muito bem e fez uma apresentação bastante didática e compreendemos todos eu pelo menos compreendi tudo que ela apresentou bem continua em discussão não havendo observações adicionais em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar a minuta do contrato de concessão que regulará a nova outorga referente ao HE governador Neia Mintas de Barros Braga anteriormente denominada Segredo e ao HE governador José Richa também anteriormente denominada Salto Caxias nos termos do decreto 9271 de 2018 bem como aprovar as alterações na minuta do contrato de concessão que regulará a outorga da OHE governador Bento Munhoz da Rocha Neto antes Foz do Areia aprovada pelo despacho número 600 de 2022 nós temos ainda três processos a serem deliberados eu vou sugerir aqui uma suspensão da nossa reunião e retornando às 14h30 se todos concordarem então às 14h30 estaremos de volta obrigado